Música Nós vamos tratar então hoje das novas tecnologias, movimento sindical e diálogo social. O Alex vai coordenar esta mesa, Alex do Observatório Social. Nós teremos aqui o professor Sérgio Amadeu, que já está aqui, e o companheiro Ronaldo também. Essa é uma parte importante para a gente, que a gente estava inclusive comentando aqui agora, que tudo que nós estamos fazendo e tratando nas redes é fazer muitas reuniões, muito diálogo, e nós necessitamos de arquivos, necessitamos de conversa e somos espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo. É muito difícil, muito caro a gente trazer um companheiro de Carajás para São Paulo, do Rio Grande do Sul para cá, de Alagoas para cá. E nós estamos vivendo hoje uma situação que a gente precisa montar nessa situação. Ou seja, que as novas tecnologias aí de informação, de transmissão de dados, voz e coisa de tal, nos permite uma economia e uma melhoria da nossa ação. Então, como trabalhar com a internet, como trabalhar com e-mails, como trabalhar com sites, como usar essa tecnologia a nosso favor, a favor da construção das redes, a favor das nossas reuniões, como a gente transferir os nossos arquivos e tudo mais. A gente estava comentando aqui o caso da Vale do Rio Doce. Se a Vale, que tem muito dinheiro, economiza nas suas reuniões, montando um telão no escritório central do Rio de Janeiro, onde eles fazem reuniões mundiais, virtuais, fica o presidente aqui e os caras em várias partes do mundo, na parede, fazendo uma reunião. Se eles fazem isso, por que nós não podemos fazer? Claro, eles têm um canal de satélite disponível para eles, essa coisa toda, coisa que nós não vamos ter. Mas, tanto o Ronaldo como o Amadeu, vai nos colocar aqui as possibilidades que nós temos de usar essas novas tecnologias e o alcance disso, a profundidade disso, a perspectiva disso. E agora, depois dessa apresentação, que a gente vai ter ideia do que a gente vai poder fazer e como fazer, nós vamos ter que juntar tudo isso e fazer um trabalho aqui, em seguida, de grupos. Nós vamos dividir vocês em grupos, para um trabalho aqui, pelo menos quatro ou cinco grupos, para fazer uma síntese disso tudo. Não só como a gente vai poder utilizar, quais as condições que a gente tem de utilizar essas tecnologias com as nossas redes, nossos sindicatos, mas também, o importante, é responder a pergunta que foi feita aqui há dois dias atrás, sobre o diálogo social e a crise, e do que estamos falando. Foi a pergunta que a gente fez, que eu fiz ontem, que cátcio é esse de diálogo social? Então, hoje a gente não tem patrão aqui na sala, podemos se xingar à vontade, chamar outro de pelego, se for o caso, e ver que resposta nós tivemos, o que é que vocês concluíram sobre esse conceito de diálogo social, se nós podemos avançar nisso, em que condições, como. E se o mais importante, que é a pergunta que vocês vão responder no final aí, é se o diálogo social pode e deve fazer parte da agenda sindical. Se ele pode e deve fazer parte da agenda sindical. E se pode, como, vocês vão ter que responder isso aí. O que vocês acham, como vocês pensam que o diálogo pode contribuir, fazendo parte da agenda sindical. Se não, por que não pode? Então vamos concluir com o não. A ideia nossa seria fazer, não fazer um produto acabado aqui, mas pelo menos tirar algumas ideias, algumas linhas, e, para não acabar aqui, fazer aqui um grupo de estudo, quem sabe de um ou dois de cada grupo que a gente vai tirar, formar um grupo de trabalho, para que depois esse grupo seja também enriquecido com dirigentes da CUT, com mais assessores, as confederações da própria CUT, e esse grupo prossiga, nesse trabalho de sedimentação, de pesquisa, buscando conceituar melhor entre nós, se for acaso de ser aprovado, ou seja, se vocês acharem que o diálogo deve fazer parte do nosso dia a dia, deve compor a nossa agenda, esse grupo teria algumas missões de prosseguir nesse estudo, dar subsídio para nós, mais tarde, e quem sabe, brevemente, fazer um guia, como esse que nós fizemos aí, sobre a construção de redes, como a gente se orientar. Que não está fácil, a gente viu ontem aqui, algumas críticas aí do pessoal do Etos, por exemplo, que não consegue se entender com a CUT, e não sei se vai se entender, acredito que não, mas a gente precisava ter uma noção do que é que a CUT pensa a respeito do diálogo social. Oi? Só uma precisada, Eduardo. Se ela tiver um problema em 2007, ou em 2005, mas que agora estão tendo várias parcerias, então, a CUT está sendo vários eventos, está melhorando muito. A CUT pelegou. A CUT pelegou. Brincadeira à parte. Então, mas eu mesmo já tive em mesa aí que o Oded encheu o saco com esse tal da gente, da CUT, porque ele cobrava algumas coisas da gente e a gente não tinha resposta. E isso, para a gente, é complicado, porque um assessor não pode ir lá simplesmente falar aquilo que achando que a CUT pensa assim. Não, não é isso. Precisamos ter, realmente, para ter clareza, uma resolução, por exemplo, da CUT. E isso não existe ainda. Uma resolução interna, uma decisão interna da CUT sobre o que é que a CUT pensa sobre diálogo social. Então, a gente quer contribuir para isso. E aí, queremos fazer uma construção de baixo para cima, para que vocês contribuam, para que a CUT inicie uma discussão interna que contribua mais à frente e ter uma posição. Que a CUT, como todos nós sabemos, é um ator importante. E, dando de barato que isso vai fazer parte da nossa agenda, nós vimos ontem, antes de ontem, o alcance desse conceito. É um conceito muito amplo, ainda não muito bem definido. Alguns acham que é um conceito guarda-chuva, debaixo dele está responsabilidade social. Outros acham que é o contrário. Mas é muito amplo. O que pensam os partidos sobre isso? Nós vimos aí que não há democracia sem diálogo, não há diálogo sem democracia. Quem é que promove isso? Então, a gente vai discutir internamente, mas também tem que discutir no partido, dentro dos órgãos do Estado. E foi muito comentado isso, sobre os avanços dos conselhos nesses últimos oito anos, que levam também a fortalecer a questão do diálogo social. Bem, estou só dando umas pinceladas aqui para ver se a gente se lembra disso. Espero que vocês tenham anotado as suas dúvidas, para que a gente, depois de finalmente ter também o conhecimento de ferramentas de trabalho, possamos pensar sobre esse assunto. Alguma dúvida? Alguma questão? Alguém quer? Bom, então é o seguinte, nós vamos começar agora, vamos até as 10h30, com as exposições, depois, 10h30, vamos ter um debate, em vez de 10h, vamos ficar para as 10h30, e vamos das 10h30 até as 11h, às 11h, vamos parar para um café, retornamos então para a atividade em grupo, e o almoço vai estar rigorosamente mantido às 12h30, retornamos para cá em vez das 14h, às 13h30. e vamos terminar então com os grupos à tarde, com os encaminhamentos e a montagem do grupo, até às 15h, está certo? Vamos ver se a gente consegue manter isso. Eu queria chamar agora então para a mesa, o Alex, por favor Alex, que se vinha tomar as rédeas aqui da programação. Bom, já quero, bom dia companheiras e companheiros, já quero chamar aqui e dizer que é uma satisfação muito grande ter o professor Sérgio Amadeu, convidar a mesa, e o nosso companheiro do Observatório Social, Ronaldo Baltar, para compor a mesa. Os dois professores aqui. Bom, só dizer uma coisa sobre o que o Drubon estava falando, sobre o uso das novas tecnologias, como o mercado, como o capital usa esse negócio, e a gente às vezes não usa. Eu tive recentemente a informação de que no banco, no Unibanco, um companheiro que estuda comigo, me disse que lá o site dos sindicatos bancários é bloqueado. Então você vê que a ação anti-sindical, ela se dá inclusive no meio das novas tecnologias, no acesso aos bancos. Professor. Bom, eu agradeço a oportunidade de colocar algumas questões sobre efetivamente o uso da rede hoje, pelo que nós chamamos de ativismo. Eu não tenho focalizado o movimento sindical, eu não estudei isso basicamente, mas eu vou dar alguns exemplos, não só de ativismo social e político, mas cultural também, mas exatamente porque você pode simplesmente refletir sobre a importância, sobre a capacidade de você usar isso no dia a dia. Eu vou falar, eu vou começar um pouco falando dos paradigmas do que é a comunicação em rede. Eu vou tentar ser o mais rápido possível. e, bom, espero que a intervenção seja adequada, mas eu vou tentar aqui. É o seguinte, um termo que não é muito comum em nenhum outro tipo de comunicação, em nenhum outro tipo de comunicação até então, exceto a comunicação em redes digitais, a gente costumava pensar que existe um espaço presencial onde nós habitamos aqui e um espaço onde nós nos conectamos. Esse espaço onde nós nos conectamos não necessariamente é o mesmo espaço onde nós estamos habitando naquele momento. Isso surge de um... Em 1984, essa obra aqui, em 1984, esse escritor de ficção escreveu um livro de ficção chamado Neuromancer, onde esse livro de ficção, ele trabalhava com a ideia de uma pessoa, é um conjunto de pessoas, que se conectavam, que nem no filme Matrix, e entravam dentro da rede. E eles passavam a habitar num espaço que não é o mesmo espaço do cotidiano. Nesse livro, pela primeira vez, surge o termo ciberespaço. Esse termo ciberespaço nasce numa obra de ficção e avança para as ciências da computação, ciências sociais, antropologia. Então, na verdade, já começa uma situação muito nova. Você tem uma rede, uma rede enorme que não segue as fronteiras nacionais, uma rede onde as principais atividades humanas estão se conectando. E essa rede, quando você se conecta nela, você não necessariamente está limitado pelo território. Você tem um outro espaço, o ciberespaço. O sociólogo Manuel Castells diz que nós não estamos vivendo necessariamente o mundo industrial mais. Nós estamos vivendo um mundo pós-industrial industrial. Por quê? Porque, assim como não foi da melhoria do cavalo que você chegou na máquina e na revolução industrial da segunda metade do século XVIII, não é da melhoria das simples máquinas que nós chegamos no momento atual. O que nós estamos vivendo é uma outra situação. E é muito difícil de você identificá-la, porque você está no epicentro dela. Que situação é essa? O seguinte, a capacidade de processar, armazenar e distribuir informação através de tecnologias, portanto, da comunicação, é que constitui o que a gente chama hoje, alguns pesquisadores chamam, de revolução informacional. E os seus impactos serão tão grandes, estão sendo, tal como o impacto da máquina no mundo. Na máquina no século XVIII, depois no século XIX. E aí eu queria, é que eu esqueci na minha mala, queria dizer o seguinte, o que é a diferença? As tecnologias do mundo industrial ampliaram a capacidade de reproduzir e aumentar a força física humana. As tecnologias da informação ampliam a capacidade de processar símbolos. Então, só para você ter uma ideia, hoje é muito simples eu conseguir, numa... Esqueci de desligar o celular, desculpa. É o Darth Vader. A questão é a seguinte, é muito simples hoje, você conseguir armazenar num HD externo, do tamanho desse celular, um terabyte. Eu queria lembrar que toda a previdência, quem é da Dataprev sabe, toda a previdência brasileira, eu consigo todas as fichas, todas as fichas, colocar em quatro terabytes. Ou seja, eu consigo pôr a biblioteca do Congresso norte-americano em quatro celulares desse e andar com eles no meu bolso. Ou seja, isso nunca existiu. Essa capacidade de organizar essa produção, ela é... Essa produção simbólica de conhecimento, ela nunca existiu antes. Por isso que há uma ruptura. E há uma ruptura exatamente nas tecnologias da informação. E essas tecnologias não estão mais só nas grandes empresas, não estão mais só nos grandes estados. Elas estão penetrando no dia a dia da sociedade. Assim como a energia elétrica, que é uma... É uma tecnologia da segunda revolução industrial, vamos dizer, penetrou no dia a dia das cidades, penetrou na nossa vida e a gente nem pensa a nossa vida sem energia elétrica. As tecnologias da informação estão penetrando muito fortemente na vida do conjunto das camadas sociais no mundo inteiro. E repare uma coisa. Qual a diferença delas para a energia elétrica? É muito grande. Porque a energia elétrica é uma tecnologia industrial. A energia elétrica, ela faz mover as máquinas, faz mover as coisas. As tecnologias da informação, elas ampliam a capacidade cognitiva das pessoas, a capacidade de armazenar, processar e distribuir as informações. Então é completamente diferente uma da outra. E como é que é o... Qual é o ícone dessa chamada revolução informacional? É a internet. A internet é uma rede que não... É um arranjo comunicacional jamais visto, que nasceu de um projeto militar norte-americano, que foi reconfigurado a partir dos anos 70 e 80. E foi deixado principalmente na mão dos acadêmicos norte-americanos. Esses acadêmicos norte-americanos, eles eram, na verdade, se aproximaram de comunidades de desenvolvedores de código, que se autodenominavam hackers, que é uma palavra que vem da palavra inglesa hack, que é cortar madeira com precisão. E, obviamente, as grandes empresas do mundo industrial disputam a semântica dessa palavra, a desvirtuaram e confundem hackers com criminosos. O sociólogo Manuel Castells diz a internet nasceu da improvável intersecção entre a big science, entre a pesquisa militar e a cultura hacker, que é a contracultura norte-americana. Essa contracultura que nos anos 60 criticou a guerra do Vietnã e que acreditava que distribuindo uma máquina de informação para todo mundo, estaria distribuindo poder. Mas, na verdade, não é bem assim, mas a cultura hacker está no nascimento da internet. Só para você ver a diferença, aonde é o centro da internet? Quem é que manda na internet? Qual a empresa que decide se eu posso criar uma coisa ou outra na internet? A internet, ela é desenvolvida colaborativamente, sem centro, e ela é desenvolvida sem propriedade sobre o seu desenvolvimento. A internet é um arranjo comunicacional baseado em protocolos. Por quê? Porque ela é baseada numa outra lógica que não é uma lógica do capital. É óbvio que nos anos 90 o capital chega na internet e por isso que, hoje, nós dizemos que a internet está sob ataque. Por quê? O mundo do mass media, o mundo das hierarquias, chegou na internet tentando controlar uma rede distribuída. A internet, ela, ela, portanto, eu vou correr aqui, ela, ela tem, ela tem uma diferença básica. Oi? Oi? Eu tenho que correr porque eu já estou sabendo de onde eu vou chegar, então, eu, se não, eu vou, vou estourar o tempo. Eu peço desculpas, mas, qual que é a diferença? porque as pessoas dizem que é a mesma coisa. Só para pontuar, tem uma diferença brutal entre os meios de comunicação de massa tradicionais e a rede. Quem não percebeu, esse quadro ajuda. Ó, aqui, é principalmente unidirecional a comunicação. A rede, a rede, a comunicação na rede, ela é multidirecional. Você pode fazer a unidirecional como a maioria dos sites do movimento sindical, que ele, na verdade, é um broadcast dentro da rede. Ele só passa informação. Ele não recebe e não interage. Mas, na verdade, a rede é multidirecional. O rádio, jornal e TV é de baixa interatividade. No máximo, você pega um outro canal e se comunica pelo telefone com o rádio e dá informação para o radialista. Aqui, não. Pelo mesmo canal, você negocia tudo. A alta interatividade é a característica da rede. Aqui, você tem uma estrutura hierárquica completamente hierárquica do mundo industrial. Ali, de ordem de cima para baixo. Aqui, você tem uma estrutura horizontalizada em rede. Portanto, uma é vertical, outra é horizontal. Aqui, principalmente, a linguagem básica é analógica. Você faz a coisa por analogia, por comparação. Aqui, é digital. Você transformou toda a produção simbólica da humanidade em dígito, em 0 e 1. Para quem não notou isso, repare qual é a grande base da internet. Eu não coloco só texto, eu não coloco só som, eu não coloco só imagem. Eu coloco tudo ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque tudo que não tem existência física pode ser transformado em binário, em 0 e 1. E pode ir para o mesmo canal que é a rede. Por isso que o digital é uma metalinguagem, é uma linguagem da linguagem. Isso é uma tecnologia muito inovadora que permite que a gente, no mesmo canal, faça diversas coisas ao mesmo tempo. Muitas coisas ao mesmo tempo. A comunicação, portanto, na rede aqui de jornais e tal, ela costuma ser linear. Na internet, ela é hipertextual, ela segue várias possibilidades. Aqui, em geral, é centralizada, aqui é distribuída. Ela não tem centros obrigatórios. E aqui, esse tipo de mídia nacional e local, essa mídia da rede é transnacional. Ou seja, ela não para na fronteira. Qual que é o grande problema agora, ali no Irã, nas eleições do Irã? É parar, é parar as manifestações dos iranianos na fronteira. Não para. Por quê? Porque a rede, a rede, ela é transnacional. Os fluxos, eles se formam dentro de uma infraestrutura que está alocada em cada território, mas ela sai daquilo. Então, a própria China tem dificuldade. A China tem que fazer filtro. Mas, se a China desconectar-se da internet, ela não pode fazer isso. Então, ela é obrigada a se conectar na internet e é obrigado a filtrar os fluxos de informação da internet. A internet é uma rede. E o que é uma rede? Na verdade, é uma rede de redes. Mas, uma rede, em geral, é um conjunto de nós interconectados. Uma rede é uma prática humana muito antiga. É uma rede que você já tinha a rede entre os persas, entre os romanos. Mas, qual é, o que a internet fez? A internet fez essa organização em rede a partir do momento que as tecnologias digitais de comunicação se disseminaram, essas tecnologias viabilizaram as redes como a principal forma de organização humana hoje. Por que isso? Porque a rede, ela é extremamente flexível. Só que ela tem um grande problema. É um problema de coordenar as unidades. Antes, a coordenação das unidades era um grande problema. Com as tecnologias da informação e comunicação, você tem condição de coordenar com precisão as unidades. Portanto, por isso que as grandes empresas e cada vez mais instituições começam a se organizar não mais de modo verticalizado, mas principalmente em rede. Redes são estruturas abertas capazes de se expandir de forma ilimitada, desde que você consiga falar a linguagem da rede. A rede é basicamente isso. É nó e ligação. se você consegue entrar no nó e na ligação, você está dentro da rede. As conexões da rede, portanto, como é que você sabe se alguém é importante numa rede? No mundo hierarquizado é simples. Você olha o cartão do cara, você vê que se ele é diretor, presidente, tal, ele é importante. E numa rede? Diretor, presidente não vale nada. O que vale numa rede é o núcleo onde se concentra o maior número de ligações. Então, uma rede, você olha o mapa de uma rede, você vê um ponto altamente conectado, esse ponto é importante. Aí você pode ir nesse ponto e saber por que ele é altamente conectado. Ou seja, redes são relações sociais em formas de nós e laços. Nós são os atores individuais e os laços são as relações entre atores. As redes podem ser de diversos níveis, desde famílias, desde nações e elas desempenham um papel muito crítico aqui na forma como os problemas são resolvidos. Então, as redes, elas podem ser centralizadas que são as redes do mundo industrial. O que a rede Globo é? Aqui tem um comando. Esse ponto para se comunicar com esse necessariamente passa pelo centro. Sempre passa pelo centro. Como é que a internet é? É assim, para esse ponto se comunicar com esse ele pode ir por aqui, pode ir por aqui, pode ir por aqui. Ou seja, não tem uma rota obrigatória, não tem um caminho obrigatório. E um ponto se comunica diretamente com o outro ponto. Isso é uma comunicação completamente diferente de jornal, rádio e TV. E essa comunicação distribuída, entenda bem, ela não é descentralizada, ela tem muitos centros, ela é distribuída, ela não tem centros obrigatórios. E isso é o que incomoda muito determinadas autoridades, incomoda muito determinadas instituições que organizam seu poder em cima de centros. Ou seja, repare a definição do Zoderwist e do Bard, que são dois pesquisadores suecos. O que que define uma rede distribuída? Todo ator individual decide sobre si mesmo, mas carece de capacidade e da oportunidade para decidir sobre qualquer um dos demais atores. Entenda bem, se todos nós tivéssemos com computador wireless aqui, eu tenho um microfone, eu estou numa de broadcast, eu falo, vocês estão ouvindo, eu emito uma produção de informação para muitos ouvintes. Só que numa rede, se vocês estivessem conectados agora, eu não controlo o que cada um vai falar. Porque se a rede é distribuída e todos podem falar, ninguém tem o poder de controle. E é exatamente isso que nós podemos usar a nosso favor. A rede permite que cada unidade converse diretamente com o outro. Ou seja, a rede distribuída é uma rede de iguais, apesar de existirem formalmente de iguais, apesar de existirem nós mais conectados que o outro, é um sistema de tomada de decisão que usa a linguagem binária, mas não é binário. É relacionamento. Repare para você entender agora o que é a questão de um ponto não controlar o outro ponto. Em 2001, o presidente José Estrada, presidente das Filipinas, ele controlava todo o mass mídia nas Filipinas. E ele ganhou a maioria no Congresso Nacional. Conseguiu evitar o impeachment. Se fosse no Brasil, diríamos, acabou o impeachment. Ele evita o impeachment. Aí o que que ele faz? Ele não consegue evitar uma coisa, uma coisa que era muito culturalmente usada nas Filipinas naquele ano, era um negócio que a gente chama de torpedo, que é SMS, que eu sei que vocês já devem ter usado, mandar mensagem pelo celular. Sabe o que alguém, que ninguém sabe quem é, não gostou do resultado. Existia uma ampla maioria na população, e não na elite das Filipinas, na população, contra a permanência do presidente José Estrada. Sabe o que que aconteceu? Alguém escreveu, acabou em pizza, o outro se criticou, e alguém, alguém mandou uma mensagem que era essa daqui, ó, go to Edsa, we are black, que é o seguinte, vá à avenida Edsa, avenida do parlamento, usando negro. As pessoas foram, um milhão e meio de pessoas em menos de duas horas. Quem que controla isso? Quem que controla que você não pode mandar um SMS, você não pode mandar um torpedo, você não pode mandar um e-mail? Ninguém controla. E aí o que que aconteceu? Existiu um espírito contra o presidente. Não é que o celular derrubou o presidente, é que se não houvesse esse meio de comunicação distribuído, sabe como é que ia ser? O carinha ia voltar para o seu sindicato? Se é que ele é, se é que ele fosse sindicalista, ia reunir a diretoria, falar que ia ter que escrever um panfleto, escrever um panfleto, arrumar nego para distribuir, uma mega logística, só no dia seguinte ia chamar uma manifestação. A rede não permite esse tipo de lentidão. A rede não é o maior engolindo o menor, é o mais rápido comendo o mais lento. A rede é uma rede distribuída. Logo, a cultura do SMS, dizia o Vicente Rafael, é inerentemente subversiva. E talvez vocês estejam perguntando, o que tem a ver esse celular com a internet? A convergência digital é exatamente isso. Vários tipos de acesso à rede você tem. Eu acesso à rede pelo celular hoje. Então, o que acontece? Você tem múltiplas formas de acessar a mesma rede. E é isso que está acontecendo. Isso dá mais mobilidade aos pontos distribuídos na rede. O Castel diz, portanto, que nós estamos vivendo uma sociedade em rede. E uma sociedade em rede não é só as empresas, são as pessoas. Eu estava vendo uma pesquisa, infelizmente eu não tive tempo de colocar aqui. O que é a importância da rede? A pesquisa até contratada pela Telefônica em vários países da América Latina, constatou que 40 e, se eu não me engano, 8% das crianças de 6 a 9 anos disseram preferir a internet que a televisão. É óbvio, a televisão é uma coisa muito chata, é uma coisa que não tem interatividade, é uma coisa que não... Essa nova geração é a geração que está se enredando, é a futura base. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, são as pessoas que estão usando a capacidade para produzir conhecimento. Quem não usa a Wikipedia porque ela não é segura, não é boa, é porque não sabe ou que ela não é profunda, desde quando enciclopédia é profunda, enciclopédia é obra de referência. só que Wikipedia é a maior enciclopédia já realizada na história da humanidade. A enciclopédia Wikipedia, ela conta, hoje, ela queimou capital. Se alguém é empresário e quer construir uma enciclopédia online, não vai construir uma enciclopédia geral. Sabe por quê? Não há como competir com a Wikipedia. A Wikipedia, nós temos 1.500 brasileiros ativos produzindo verbetes para Wikipedia em português. 1.500, é pouco, porque, apesar, o português tem menos artigos que os poloneses, mas tem mais artigos que os espanhóis. Cada cultura local, ela se manifesta na rede de modo diferente. Estudar Wikipedia é muito interessante, mas o que é Wikipedia? É uma enciclopédia feita por anônimos, colaborativa, porque uma parte da sociedade quer participar. O que que é a blogosfera? A blogosfera são templates que permitiram que nunca se inscrevesse tanto na história da humanidade. A escrita, antes da internet, estava banida. A escrita era coisa chata. A molecada falava, escrita é para escola e para trabalho. Hoje, a escrita está no lazer, está na opinião, está na diversão, no entretenimento. Ou seja, você tem várias aplicações na internet. Isso aqui é um canal colaborativo, é o Miro. O que que é o Miro? Hoje, você tem mais de 3.000 canais de web TV na internet. E aí, eu gosto de programação de um jeito. O que que eu faço? Eu uso o Miro, eu instalo esse cliente, esse leitor de televisão na rede, e ele pega a programação que eu quero e ele organiza no meu computador. Agora, o Miro é o que? É uma TV colaborativa onde você escolhe a sua programação. E o Miro está à disposição de quem? De formas de TV dentro do Miro ele está à disposição. O Twitter é um exemplo claro de um nanoblogging. Você só pode escrever 140 caracteres. Quem usou o Twitter bem? A campanha do Obama usou o Twitter como elemento central. Apesar de se escrever só 140 caracteres, o o Obama fez? Ele disse, quem quiser saber o que estou fazendo, tem que acompanhar o Twitter. Então, o que ele estava fazendo naquela hora. Então, o que a imprensa teve que fazer? Para acompanhar o que o Obama estava fazendo, ela teve que ir atrás do Twitter do Obama. E o Obama chegou a ter, um pouco antes da campanha, finalizar, mais de 400 mil seguidores. O que é isso? Pessoas que queriam ver o que ele estava escrevendo. E aí, você fala, mas o que alguém faz com 140 caracteres? sabe o que alguém faz? Põe um link para o blog, manda ir atrás de um documento, fala para acessar um site, dá uma informação que está em outro lugar, desde que eles tenham muitas pessoas olhando o que ele está escrevendo naquele momento. Ou seja, o Twitter dele hoje tem 2 milhões de seguidores. 2 milhões de seguidores. Sabe o que isso significa? Se ele escrever assim, vou me encontrar com Lula, nos primeiros dois minutos, no mínimo, 400 mil pessoas ficam sabendo imediatamente. Aconteceu até um caso engraçado, porque um cara que tinha muitas informações da família do Michael Jackson, colocou no Twitter, Michael Jackson morreu. E aí foi uma desgraça para a imprensa. Sabe por quê? Informação instantânea. Michael Jackson morreu. E agora? É verdade? a CNN matou, o Michael Jackson morreu na CNN três horas depois do Twitter, onde já estava claro para todo mundo, todos nós já sabíamos que ele estava morto, mas a CNN só foi anunciar três horas depois. Quem quiser ter informação do mundo, tem que estar conectado com essa ferramenta. Isso aqui é o Marcelo Taz, que hoje ele tinha 16 mil, hoje ele tem não sei quantos por causa da TV, esse sou eu, a minha autopromoção, e isso aqui, o Twitter não é só um nanoblog, ele é uma rede social, a gente tem um mapa de redes sociais, repare que o Orkut é uma rede social que é do Brasil e da Índia praticamente, ele foi banido dos Estados Unidos, Estados Unidos não usa Orkut, e antes que alguém fale Orkut é bobagem, o Orkut é uma coisa fenomenal, mais da metade dos brasileiros que tem conexão na internet estão num único lugar, que se chama Orkut, quem não quiser se comunicar com os brasileiros que estão na internet, não entre no Orkut, quem quiser se comunicar, entre no Orkut, é como Obama, qual era, o Obama tinha Facebook também, porque o Facebook, olha aqui, é a rede social de relacionamento mais importante dos Estados Unidos, entenderam o que eu falei? Então, veja bem, a internet, eu vou pular um monte de coisa agora, ela está fazendo uma série de coisas e ampliando outras práticas, eu vou correr porque, eu vou mostrar o que é outras práticas, isso aqui é um site brasileiro, o Hytu, que tem 90 mil e quinhentos e vinte e oito usuários, o que que ele faz o Hytu? O Hytu é basicamente o seguinte, tem 90 mil caras que olham programas de TV pelo mundo que eles gostam ou animês japoneses, sai um anime novo, que é uma animação japonesa, em inglês ou em japonês, eles traduzem em menos de 24 horas e colocam a disposição na rede. Ah, isso é pirataria! Não, eles fazem isso sem vender, sem nada, eles colocam em redes peer-to-peer. É uma atividade comum de fãs e essas atividades de fãs chamam fan-subber, fan-subtitle. Você tem vários caras fazendo isso, porque isso é uma prática comum, só que não existia rede, não existia rede, o cara traduzia só para ele mesmo, agora ele traduz para os amigos dele em rede. E aí, você tem o caso dos fanfics, são pessoas que como eu faziam o seguinte, quando eu era molequinho, eu gostava do National Kid, acho que vocês não conhecem, vocês não são, eu sou mais velho que vocês, então o National Kid, no meu quintal, na minha casa, nós ganhávamos, eu era o Inca venusiano, eu sempre ganhava do molequinho que era o National Kid, eu recontava a história do quintal da minha casa. Sabe o que a internet permite? a internet permite que um fã, um fã que goste de Guerra nas Estrelas, sabe o que que ele faz? Ele faz isso, ele junta Guerra nas Estrelas com Shakespeare em Love e faz George Lucas em Love e remonta o filme, remonta a história, reconta a história, isso se chama atividades dos fanfics que tem milhões de pessoas que fazem no mundo, inclusive, na verdade, pessoas que fazem, por exemplo, uma garota americana pegou Harry Potter e escreveu o Diário do Profeta, ela inventou histórias que aconteceriam no mundo do Harry Potter, brinca, como se brincava no quintal, só que agora ela brinca na internet. Essa menininha juntou centenas de crianças nos Estados Unidos que começaram em rede a ajudar a inventar histórias. Sabe o que que aconteceu? Ela foi processada pela Warner Brothers, violação do copyright, a menininha a menininha foi processada e na verdade aquele site Defense Against the Dark Arts é um site dos pesquisadores norte-americanos em defesa das crianças em poder brincar na internet. A internet, ela, o que que ela fez com a intermediação em geral? Por que que eu estou usando esse exemplo? Porque a internet colocou a intermediação, toda atividade de intermediação, desde a indústria fonográfica até a indústria cinematográfica, a imprensa e os sindicatos colocou em situação difícil. Porque eu tenho uma rede distribuída. Quem não se adequa à rede vai ficar em situação difícil. Eu não preciso mais para enfrentar o senador Azeredo chegar e pedir para a CUT me ajuda aí porque a CUT pode não me ajudar. Sabe o que que a gente faz? Nós temos uma petition online que tem 150 mil assinaturas. em menos de dois meses. E o que que nós fizemos? Nós paramos um projeto do Senado de criminalização da internet. O que que eu estou querendo dizer com isso? Ou você percebe o poder das redes distribuídas ou você fica numa situação complicada. Para concluir, eu queria mostrar assim, bom, mas isso aí não é uma força de um exagero? Repare, isso aqui são as dez maiores audiências do mundo no dia 28 do 9 de 2008. já faz um tempo. Isso mudou um pouco hoje, mas eu vou falar em que mudança foi. O que que são as maiores audiências do mundo? São os sites mais acessados no planeta. Repare que os dois primeiros, na época o Yahoo estava na frente. Os dois primeiros são o que? Mecanismos de busca. YouTube é o que? Repositório de conteúdo. Windows Live, mecanismo de busca. Facebook, rede social. MSN, comunicador instantâneo. Wikipedia, repositório de conteúdo. Blogger, repositório de conteúdo. E a Roo Japão, mecanismo de busca. Entre as dez maiores audiências do mundo, estão os mecanismos de busca. Repare que, exceto os mecanismos de busca, o que que está lá? Sites onde o conteúdo é feito pelos internautas. Quem faz o conteúdo do YouTube? As pessoas que põem os vídeos lá. Quem faz o conteúdo da Wikipedia? Nós que escrevemos Wikipedia. Quem faz o conteúdo do Facebook? As pessoas que fazem o perfil Facebook é um Orkut dos Norte, principalmente dos norte-americanos. O que que é o Blogger? É um repositório de blogs onde as pessoas fazem o conteúdo. Por que que eu estou dizendo isso? Porque as maiores audiências do mundo, o que mais atrai a internet, na internet, é a participação. Se você faz algo na internet que abre espaço para a participação, você costuma ter mais sucesso do que simplesmente fazer uma coisa broadcasting. E nesses sites, só uma curiosidade, esses sites aqui atrás, que são as maiores audiências do mundo, vamos ver qual a plataforma tecnológica que eles usam. FreeBSD, software livre, Linux, software livre, Linux no YouTube, software livre, Linux na Wikipedia, Linux no Blogger, Yahoo Japão, FreeBSD, que é software livre. A maior parte da plataforma dos sites mais acessados do mundo são em software livre. Qual a maior parte da plataforma dos sindicatos brasileiros? São do que? Microsoft. Por que Microsoft? Porque, não vou falar, mas é, eu não tenho tempo, eu vou. isso aqui é o futuro, isso aqui as pessoas se reúnem, em vez de acampar na praia, os jovens se reúnem, juntam um monte de computador e fazem acampamentos, cada vez mais comuns na Europa e também no Brasil. Muitas vezes, isso aqui é uma lã coletiva de jogos, as pessoas disputam, porque o jogo, o jogo, para concluir, o game, é a maior indústria visual do planeta hoje. Ah não, é a Hollywood, é o cinema, desculpa, não é. A maior indústria audiovisual do planeta hoje é a indústria de games. Só um jogo, só um jogo, o Haganarok, que é um jogo velhinho, tem 3 milhões de usuários em rede, que jogam em rede. É um MMORPG, Massively Multiplayer Online Roller Play Games, que é um jogo de fantasia na rede. Ou seja, mas os games não são usados só seriamente, não são usados só para entretenimento, eles são usados também para, chamado Serious Game. Serious Game usa a linguagem estética de game para comunicar algo difícil. Então, concluindo, esse pessoal da Itália, o MOLI Indústria, é um coletivo de ativistas que ao invés de escrever um panfleto para denunciar o McDonald's, eles fazem um game mostrando como se administra o McDonald's. Aí você vai jogando para ganhar o game, você vê que você tem que meter transgênico aqui, detonar ali, engordar as pessoas lá, fazer um monte de picaretagem, e aí eles dizem a ideologia de um jogo reside nas suas regras. Ao incorporar as regras, você começa a perceber como funciona essas empresas multinacionais. Jogos eletrônicos são mais que declarações, pois se tornam mais claras através da interação lúdica, engraçada, e de interfaces e simulações que traduzem o modo como o mercado capitalista e o poder atuam na sociedade. Ou seja, o videogame pode ser um meio legítimo e um grande potencial de você defender uma causa e envolver pessoas. Tem vários games, vocês puderem entrar depois, chama Mola Indústria. Tem alguns que são críticas, eu sei, alguns aqui podem ficar chateados, porque tem uma, um moto muito grande que fala, a internet é o antro de pedofilia, desculpa, antro de pedofilia são as famílias e as igrejas. A internet é onde eu posso prender o pedófilo. E os italianos muito irritados com essa situação, sabe o que eles fizeram? Um jogo para mostrar como a igreja católica age em relação à pedofilia. Depois vocês joguem, vocês vão ver que é muito interessante. Eu estourei, a última coisa que eu vou falar só para mostrar para vocês o ativismo via games online. isso aqui é um site de games alterados, refeitos pelos usuários. Esse é o site do Machinima. Machinima é de Machine Animation. Tem um jogo que se chamava Dom, que foi proibido no Brasil por um juiz goiano com um promotor mineiro. Eles proibiram um jogo que se chama Dom, porque é muito violento o jogo. Foi que nem um repórter que me ligou e falou, professor e agora? Estão fazendo um jogo que reproduz o Morro do Rio. As crianças andam com armas, quer dizer, os personagens com armas fazem pedágio e tal. Eu falo assim, e no Morro do Rio? Existe ou não? O Morro do Rio existe. O game é apenas uma reprodução que muitas vezes sublima o que está acontecendo no Morro do Rio. Mas esquece, o que o Dom faz? Ele permitia que você gravava o seu combate dentro dele. Aí a moçada falou, se eu posso gravar, eu vou usar o ambiente do game para fazer filmes, como se fosse um cenário. E os personagens do game eu vou usar para contar histórias. 2005, França. É que não está dando para ler. French Democracy. Se vocês quiserem entrar, está lá no machinima French Democracy. Democracia francesa. Eles pegaram um jogo e contaram a verdadeira história das rebeliões no subúrbio da França. Eles usaram o ambiente e mostraram como é que a polícia agia contra os imigrantes. Por isso que o subúrbio da França em 2005 explodiu. Então, qual o jeito de contar isso? Em 10 minutos com um game. Com um game alterado pelos usuários. Ou seja, o machinima. Esse é o game do McDonald's, mas eu não tenho tempo. Então, eu vou encerrar dizendo assim, a rede se presta muita coisa. Não é só para agilizar e fazer reuniões e tal. A rede se presta a um conjunto de coisas que estão abertas. Eu não peço autorização para ninguém para criar conteúdo na rede. Eu não peço autorização para ninguém para criar tecnologia na rede. Eu não peço autorização para ninguém para criar conteúdos e novos formatos. E as pessoas acham que a rede é só para escrever coisas. A rede não é para escrever coisas, é para criar novos formatos, novas possibilidades de comunicação. Quem tem condição de criar? Todos nós. E aí, essas possibilidades vão, desde usar games para comunicar uma coisa mais complexa, até fazer, estar presente em sites de relacionamento, ou até se livrar um amigo que foi preso por uma ditadura egípcia. Esse rapaz aqui, ó, fazendo TCC no Egito, foi preso. e ele foi preso porque ele estava cobrindo uma manifestação islâmica. O governo egípcio, ele é anti, na verdade, sunita, ele é a favor do governo americano. Aí ele estava lá, como ele estava lá, ele tentou falar com os policiais, policiais safanão na orelha, botaram ele no camburão, ele estava no interior do Egito, só que ele estava com um celular. O que ele fez? Ele escreveu e mandou uma mensagem para o Twitter dele e escreveu arrested, preso. E aí o que aconteceu? Os amigos dele olharam o Twitter dele e falaram, pô, ele foi preso, ele está no Egito, é verdade, não é verdade, avisaram os pais, avisaram o departamento do Estado quando ele chegou em Cairo, no Egito, em vez de ir para o calabouço, levar porrada, estava lá um representante dos Estados Unidos falando, vocês estão com um prisioneiro norte-americano. Como é um governo aliado, liberaram o rapaz. Quem liberou o rapaz? A sagacidade dele de usar um veículo de comunicação distribuído. É isso aí. o parlamento, isso aqui, o parlamento inglês usa o Twitter, usa o canal no YouTube, isso aqui é a corte dos lords, a Câmara dos lords tem que usar um canal no YouTube, sindicatos podiam usar, podiam usar, todo mundo usa hoje. E aí, eu só queria dizer como é que vai funcionar o Twitter nessa eleição. Esse aqui é o Luciano Huck, que tem muita gente que gosta, eu acho ele um babaca. mas é o seguinte, ele tem 900 mil seguidores, 900 mil caras, quando entram no Twitter deles, tem o que o Luciano Huck coloca lá. A Globo tem um manual de Twitter para os seus colunistas, para jogar. olha só que interessante, ele tem 900 mil, qualquer coisa que ele escreve, você pega ali online, 100 mil caras, qualquer coisa que ele escreve, na primeira hora, pode chegar a pegar até 300, 400 mil pessoas, dependendo do dia. Vocês entenderam? Ele escreve lá. Aí ele, olha quem que ele segue, ele só segue dois políticos, André Matarazzo e José Serra. Então ele tem, quando chegar a eleição do ano que vem, ele vai ter um milhão e poucos de seguidores, um milhão e duzentos, aí ele escreve assim, olha que interessante o site, X, e põe um link, e vai para o site, de quem? Dos caras que ele apoia. Eu não estou dizendo, não subestime o Twitter, vamos usar o potencial da rede, isso aqui é um ciberativismo no Ning, o Ning é uma rede social que você monta o seu próprio Orkut. E o Ning, eu fiz, o meu aluno fez um levantamento das 100 maiores empresas do Brasil, os RHs dela, tem pelo menos 40, não sei o número exato, mas 40 e poucos, tem comunidades no Ning. As grandes empresas estão usando. Nós estamos usando também, os ativistas estão usando, os sindicatos estão usando, o movimento popular estão usando, estão começando a usar, mas é muito pouco. É isso aí. Aplausos Obrigado, professor. Foi muito bacana. Agora eu vou chamar o outro professor aqui, o Ronaldo, para dar continuidade. Bom, a gente vai ficar do lado de cá, por causa do controle. Estou com ele aqui. Bom, em primeiro lugar, para a gente poder mostrar aqui, para a gente estar falando de internet, eu vou tentar mostrar, inicialmente, qual é o impacto disso, o que é a internet, o Sérgio Mano já mostrou bastante, os recursos, vai facilitar, vou passar algumas coisas aqui mais rápido, mas só para a gente ter assim um impacto, o que a gente está falando em termos de internet. E vou falar também que, vamos dividir em duas partes, uma coisa são as ferramentas que a gente está falando da internet, da rede, como a gente está falando, outra coisa é a informação. A importância de ter informação para o diálogo social, para a ação sindical, e para a organização própria do movimento social, do movimento sindical. Isso aqui é o crescimento da internet, para ver, a gente, continua crescendo, a gente vê que é um fenômeno realmente, o Sérgio Mano insistiu bastante, que não dá para ficar de fora, é impossível deixar de pensar na internet como um canal importante, de participação, de informação, porque ela está crescendo, está tomando conta da vida de vários segmentos da sociedade. Então, de 1995 a 2009, a internet passou, de pouco menos de 100 milhões de usuários, para mais de um bilhão e meio de usuários, e continua crescendo. Então, a tendência é continuar crescendo. Então, é um fenômeno que não pode ser desprezado. Hoje, são mais de um e meio bilhões de usuários no mundo. No Brasil, são quase 65 milhões de usuários, a população brasileira, 180 milhões, são 65 milhões de usuários. Mas, existe ainda bastante, se discute muito, vários segmentos da sociedade que estão fora da internet, a inclusão digital ainda é uma questão a ser trabalhada em vários segmentos, mas é inegável que hoje no Brasil a internet está presente de forma já bastante disseminada em vários segmentos. olhando os dados de acesso, dados da PNAD, dados de uso de computadores em residência, em empresa, a gente tem uma presença bastante grande nas casas, nas horas de uso que as pessoas ficam, e no trabalho. 30, estivemos nesses números aqui do IBOB, 34 milhões de pessoas acessam, em média, a internet a partir do trabalho. Metade da população, então, está na internet. As empresas, vou chamar a atenção desse dado aqui, para mostrar, uma coisa que eu queria chamar a atenção, é que o movimento sindical tem que andar bastante, para chegar naquilo que as empresas já estão consolidadas. O Drummond estava falando no início da Vale, da conferência do investimento que eles fizeram. Eu já vou adiantar aqui que tem uma possibilidade grande da apropriação dessa tecnologia por parte do movimento sindical, mesmo tendo o custo alto de organização, de departamento de informática, de tecnologia da informação, é possível para o movimento sindical, para o movimento social, se apropriar dessa tecnologia, porque existe um movimento de software livre que faça com que a gente tenha acesso a boa parte dessa tecnologia, sem o custo inicial. Tem o custo de manutenção, o custo dos profissionais, mas não o custo do software em si. Então, 97% das empresas estão na internet. Nós fizemos uma pesquisa no Concult, Observatório Social, alguns anos atrás, e a gente tinha um sindicato, que estavam presentes lá, os delegados sindicatos estavam lá presentes no Concult, declararam que nos seus sindicatos, a maior parte usava o e-mail. Poucos tinham acesso, tinham internet, quase todos tinham computador, mas poucos tinham internet, e o uso básico se fazia no e-mail. Isso vem crescendo também, o movimento sindical vem se apropriando dessa ferramenta, mas vamos ver aqui que ainda temos um caminho grande a ser percorrido aqui. Bom, como é que a gente pode utilizar a tecnologia da informação? Eu vou mostrar aqui uns gráficos, só para, acho que todo mundo aqui já conhece, já sabe, o Sérgio já deu exemplos, de vários sites, só para a gente pensar no que, como é que se pode utilizar para poder facilitar a organização e a ação do movimento sindical. Primeira coisa, comunicação pessoal, e-mail, SMS, comunicação instantânea, com message, ou seja, as pessoas trocarem informações do Twitter, as pessoas trocarem informações daquilo que estão fazendo. Até um tempo atrás, no movimento sindical, a forma de comunicação do dirigente sindical era basicamente o telefone e o fax. Poucos utilizavam e-mail, geralmente quem utilizava o e-mail era a assessoria do sindicato. Isso já mudou bastante, de uns cinco anos para cá, acho que já é comum a troca de informações por e-mail e outras formas de comunicação, comunicação instantânea. A gente tem o outro uso que a gente pode fazer disso aqui é a divulgação de ideias, de informações, de dados, utilizado pelos blogs, o que é chamado de, as pessoas chamam de broadcast, a palavra em inglês para isso, que é a transmissão, você tem um ponto que produz a informação e aí você dissemina isso pela rede. Blogs, o próprio Twitter serve para isso também. A parte da internet dos sindicatos, a parte da internet do movimento, ou seja, você publica uma informação e ela é acessada por várias pessoas. Substitui, ou complementa a informação dos boletins, a informação dos jornais, da imprensa, sindical, enfim, é um mecanismo a mais de divulgação de ideias. Dado esse público que a gente tem, potencial, 64 milhões de pessoas no Brasil, 1,5 bilhão de pessoas no mundo conectado, na rede, então você tem um potencial maior de disseminação de informações do que o material impresso propriamente, embora ainda seja uma ferramenta importante a comunicação por meio impresso. Discussão, debate de ideias, a troca de informações, a partir de fóruns, de comentários, de notícias, ou seja, essa tecnologia permite uma troca de informações muito grande, através de discussão, de debate. O Sérgio deu o exemplo aqui da campanha que ele vem fazendo aqui, com a petição online, então você tem formas de ação, de impressão, então pode se organizar, se juntar para poder fazer algum tipo de campanha, então esse tipo de tecnologia serve para poder se fazer campanha, várias formas de fazer isso. Aprendizado, a informação, você pode buscar conteúdos, conteúdos e a própria história dos movimentos, enfim, hoje, se você quiser saber alguma coisa, qual a origem da gripe A, então você vai buscar na internet, você tem essa informação lá, fonte confiável, fonte menos confiável, mas é uma fonte de conhecimento. O movimento sindical pode ser, deve ser, também um provedor de conhecimento e de informação para o público em geral, para o próprio movimento sindical, ou seja, a formação sindical, ela pode passar por esse meio, um dos trabalhos, das atividades da organização em rede é a produção de conteúdo, conteúdo esse que pode ser replicado, a gente está vendo aqui o guia de formação da rede, um material que pode ser replicado, e pode ser replicado também através desses instrumentos aqui. Além, quer dizer, não substitui o material impresso, mas você pode potencializar ele combinando essas ferramentas, conteúdo, com a troca de informações, com o debate, com o canal instantâneo de conversação, a gente pode fazer conferências online, pode fazer através de chats, enfim, tem várias formas de se fazer isso. a formação de redes, de grupos, como foi falado aqui, então, para a formação da organização sindical, você pode fomentar e criar grupos de discussão, de debate, temáticos, por interesse, esses grupos, eles podem utilizar todos esses conjuntos de informações, mais ainda a capacidade de potencializar a organização das redes. Então, a formação das redes sociais é um exemplo, como foi dito aqui, você tem a capacidade de formar grupos também, dar suporte às redes. E o que eu acho principal é a organização da informação. Toda essa, a diferença, tudo isso podia ser feito antes por telefone, por fax, por carta, o Marx tem vários textos na Liga dos Comunistas que eles comunicavam por carta naquela época. Então, o acesso e a troca de informações não é a novidade. A novidade é que você pode fazer isso de forma mais rápida e você pode registrar isso e reorganizar isso de uma maneira também mais eficiente. E aqui, a organização da informação é o que eu gostaria de frisar para vocês que, como sendo o ponto, do meu ponto de vista, mais importante, o avanço maior que pode ser feito pelo movimento sindical. A gente precisa se apropriar de todas essas ferramentas aqui. Eu vou dar uns exemplos rápidos depois de algumas e depois falar para vocês a mais revolucionária de todas que existe para vocês se apropriarem, que por acaso foi desenvolvida pelo Observatório Social, que permite tudo isso que foi dito até aqui, pode ser feito lá, mas tem uma coisa que precisa ser avançada. Mesmo quando o movimento sindical tiver se apropriado de todas essas ferramentas, tiver se organizando em redes através da internet, tiver trocando mensagens tentantes, a gente tiver fazendo conferências online, aqui a gente tem capacidade de fazer isso já, sem precisar do canal do satélite, a gente tem software livre para isso, tem canal de internet para poder fazer isso, podemos fazer reuniões virtuais, online já fizemos algumas, através do Observatório, podemos fazer várias com o movimento sindical. Quando a gente tiver, quando nós estivermos apropriando de tudo isso aqui, estiver fazendo, como o Sérgio faz, petição online, estiver entupindo o Congresso de mensagens, quando a gente estiver fazendo tudo isso, a gente está fazendo só a ponta do iceberg, do meu ponto de vista. Tudo isso, a gente está simplesmente correndo atrás para atingir aquilo que hoje esses um bilhão e meio de pessoas já descobriram e já estão se ocupando. O maior trabalho é o movimento sindical e o movimento social de forma geral, mas falando especificamente do movimento sindical, é fazer aquilo que as empresas já fazem. Quando as empresas estão noventa e sete por cento na internet, elas estão investindo massa, tonelada de capital em tecnologia da informação, o que elas estão simplesmente fazendo é organizando a informação, deixando a informação fácil na mão delas para tomar decisão. Nós temos um monte de informações, todos os sindicatos, aqui nesse evento que nós produzimos um monte de informações, essas informações se perdem. Ela precisa ser utilizada, sistematizada para tomada de decisão. Foi falado aqui ontem que o último censo sindical foi feito no século 20, 2000. Ele está esperando quando é que o IBGE vai fazer o próximo censo sindical. Não é um absurdo esperar um técnico do IBGE vir para o sindicato perguntar a informação que está no sindicato, para o IBGE publicar para o sindicato poder pegar essa informação. As fichas sindicais estão todas nos sindicatos. O sindicato sabe quem que foi filiado, quem que não foi, se é filiado é homem, se é mulher, está lá, está na ficha. Essa informação existe. Só que ter a informação desorganizada e não ter a mesma coisa. Quando a gente for capaz de organizar toda essa informação, toda, toda essa informação e colocar ela de uma forma, nós temos tecnologia para isso, nós temos pessoal competente para isso. Tem um instituto da CUT, chamado Observatório Social, cuja função é poder dar suporte para isso também. Mas quando a gente for capaz de organizar toda essa informação e colocar à disposição para a tomada de decisão, aí sim a gente vai estar chegando num ponto em que as empresas estão. E fazendo aquilo que o Clemente falou, o Dilon falou, esqueci o nome, o representante da OIT falou também, que é a gente ter simetria de informações para poder construir o diálogo social. A gente não precisa de informação, tem informação da empresa, que tem que ser buscada também, algumas tem, mas tem a própria informação do movimento que está dispersa e que poderia ser organizada para dar força para poder se fazer a ação sindical. Nós vimos aqui que saiu o número da sindicalização no Brasil, nós temos 18, quase 19% de sindicalizados. A gente discutiu aqui, isso é muito, é pouco, pouco relativamente. isso dá mais ou menos um número aproximado de umas 10 milhões de pessoas. Mais de duas vezes a população da Noruega, um quarto da população da Alemanha. Essa informação sobre essas pessoas está dentro do sindicato. Mais da metade dessas pessoas estão na base cultista. Está dentro do sindicato. Então, a gente está pensando aqui em organizar e mandar e-mail, a gente fazer página na internet, quando que isso precisa, é fundamental. Nós vamos ver aqui, eu vou adiantar isso aqui para a gente mostrar a ferramenta que já existe disponível nisso. Mas isso daí ainda estamos correndo atrás, porque a empresa tem a informação sobre todos os trabalhadores da empresa. Ela tem a informação sobre todos os consumidores que compram o que compram quando não compram. O sindicato tem a informação sobre a sua base e não usa. O sindicato precisa da informação sobre a sua base e sobre aqueles outros que não são ainda filiados e que poderiam estar filiados. Os trabalhadores da empresa que não são filiados ao sindicato precisam dessa informação. Para saber o que as pessoas pensam, colocar essa informação de forma instantânea, saber instantaneamente quem se filiou, quem não se filiou, quem está dentro da empresa, ver, 34 milhões de pessoas usam a internet dentro do trabalho. Troca informações de trabalho, mas poderia também trocar informação com o sindicato sobre o que está acontecendo dentro do trabalho. Quando nós começamos a pensar no observatório, a observação das empresas, pesquisa de empresas, uma das coisas que foi pensada foi a possibilidade de um dia a gente conseguir ter os próprios trabalhadores dentro da empresa trazendo informações para os sindicatos, para os sindicatos poderem sistematizar isso e a gente poder ter acesso. A gente chamava os observadores de dentro da empresa. Não precisaria o pesquisador toda vez ir lá na empresa para poder... O próprio trabalhador está lá e sabe da condição de trabalho dele. Pode fazer a denúncia, pode fazer o relato do que ocorre. Então você tem tanta informação do sindicato para o trabalhador como do trabalhador para o sindicato e se tudo sistematiza, se forma de maneira organizada, indexada, de tal maneira que você possa recuperar isso e traduzir isso em ação, efetivamente a gente vai ter o caminho da informação para a ação que é o objetivo que a gente vai estar trabalhando aqui. Imagina só, a gente tem então os nossos 18% sindicalizados, a metade desses 18% tem uma base cultista, vamos pensar isso, esse senso que não precisa do IBGS é feito porque as fichas já estão lá. Estou falando só da informação dos filiados, o que eles pensam. Imagina se a gente tem na rede base, por exemplo, a informação dos filiados aqui no Brasil com os filiados da Alemanha. Não existe isso. A gente está num passo ainda que é tentando fazer com que o sindicato no Brasil se comunique com o sindicato da Alemanha. Mas a informação já está lá sobre quem são os trabalhadores do Brasil e quem são os trabalhadores da Alemanha. A informação existe. É uma questão de pegar, digitar, fazer isso de forma periódica e organizar. Nós temos no observatório uma mala direta, já antiga porque ela precisa ser refeita, com 3 mil e-mails de entidades, sindicatos, mais ou menos 3 mil. Desatalizada, porque você manda e-mail e volta, mais da metade volta, porque o endereço não é mais aquele. Então, estou falando dos trabalhadores, vamos pensar nos sindicatos, são 30 e poucos mil sindicatos no Brasil. Vamos pensar em 10 milhões de trabalhadores. Nós vamos pensar nos sindicatos, ter informação do sindicato, diretoria, quais são as empresas que estão representadas na base daquele sindicato, qual que é o acordo feito por aquele sindicato, quais são os acordos feitos pelos sindicatos no Brasil, na Argentina, na Venezuela, na Alemanha, qual que é a base de negociação, a pauta de reivindicações desse sindicato, campanha, essa informação é organizada de tal maneira que se possa, na rede, ter isso à disposição, na hora que a rede sentar para discutir entre si, as pessoas, ela tem essa informação na forma de um relatório, clicou na internet, lá no botãozinho, está na internet, disponível para todo mundo, da rede, se for o caso, talvez não disponível no primeiro momento amplamente, para o sindicato, enfim, se pensa nas fases de divulgação disso, mas você clica lá, vem um relatório e você senta para saber, olha, o sindicato da base da Unilever no país, lá na Índia, o sindicato tal, que tem tal pauta de reivindicação, que fez tal negociação, que aqui no Brasil é essa, o e-mail do sindicato da Índia, uma vez a gente queria fazer uma pesquisa que queria o e-mail do sindicato dos trabalhadores rurais que estavam na base dos rurais da Unilever lá em Piracanjuba, em Goiás, não tinha e-mail, o telefone, ninguém sabe o telefone, aí você liga para pegar o catálogo do telefone em Piracanjuba para saber onde é que é o sindicato, não sabe, nós fomos lá de carro para saber onde é que o sindicato não acha, estava lá, qual que é o problema, o problema é deles que estão escondidos, não é, porque a informação não tem, estava lá, o sindicato está lá, tem placa, tem tudo, a gente que não tinha, aí nós pegamos, anotamos na caderneta, então, ter a informação para a ação, ela é fundamental. Isso que a gente vai ver agora aqui da ferramenta que eu falo para vocês que é revolucionária, ela é revolucionária, ela está no potencial de mudar muita coisa, que é fazer com que as redes, os sindicatos, o movimento se conheça, converse, faça tudo isso que o Sérgio falou aqui, não tudo, mas uma parte que eu falei e que eu tentei ilustrar para vocês aqui, possa acontecer, troca de informações entre os dirigentes, debates entre os dirigentes, conversas instantâneas e virtuais entre vários dirigentes ao mesmo tempo, repositório de informações, a gente pode fazer isso, entre as redes, mas a gente precisa avançar depois, pensar, e aí fica a sugestão, talvez o estímulo para daqui se pensar adiante em formas, projetos de recuperar essas informações que já existem e transformar elas em ação sindical. Porque a organização, a utilização de ferramentas para a organização da direção do movimento, a organização das redes, é a ponta. Essa rede organizada para ela poder trocar a informação, precisa da informação básica para poder chegar na negociação forte, lá no diálogo social, forte, sabendo tudo e mais um pouco sobre o que sua categoria pensa, sobre o que a empresa pensa e sobre o que é possível ser feito. Bom, eu vou passar para vocês aqui rapidamente alguns exemplos, por exemplo, de fóruns. Tem esse aqui que é interessante, tem inglês, democracia, existe um movimento muito grande chamado democracia eletrônica. Esse site aqui, ele representa esse debate, tem várias, várias ONGs, várias instituições que fazem isso. isso na Inglaterra, tem bastante grupos que defendem essa ideia da democracia eletrônica. No Brasil, está começando discussão agora na internet, nas eleições, uma ideia de se ampliar também a democracia, mas pensando assim no instrumento, isso é basicamente um fórum. As pessoas postam, colocam uma informação, outras pessoas debatem, discutem, eu sou contra, eu sou a favor, eu sou contra, eu sou a favor, depois votam, tentam chegar a um consenso, depois votam pela internet, e aquilo ali vira uma proposta para ser encaminhada, enfim, é uma ideia, basicamente um fórum de discussão. A gente tem redes sociais, o Sérgio já falou bastante aqui sobre o Facebook, tem o Orkut, tem o que é uma rede social, é uma forma de você se organizar, encontrar pessoas que compartilham com você algum interesse e você discute com essas pessoas a partir desse interesse. muita gente usa a rede social para encontrar interesses acadêmicos, intelectuais, pessoais, para namorar, para várias coisas, enfim, serve para várias finalidades. É um instrumento básico para as redes, para você poder montar os grupos de discussão nas redes. Tem os próprios grupos de discussão, aqui, um exemplo sindical do Google, Google Groups, tem vários instrumentos de grupos de discussão, o que é que é? Você tem um e-mail, você manda um e-mail para esse grupo, as pessoas se feriam e automaticamente o e-mail é distribuído para todo mundo. Então, é uma forma rápida de você, como o e-mail é acessado, a ferramenta que é mais acessada pelo movimento sindical, o uso de grupos e listas de discussão por e-mail é bastante interessante. Tem um Twitter, aqui o Twitter da CUT, para vocês seguirem. O Twitter é isso, é um microblog, o Sérgio já falou bastante sobre o Twitter, é uma ferramenta bastante importante. Tem uma coisa que é importante ressaltar aqui no Twitter, é o seguinte, dados recentes, mostra o seguinte, 5% dos usuários produzem 70% do conteúdo do Twitter. O que que os outros fazem? Os outros são replicadores, retweetadores. A pessoa pega, esses 900 mil do Luciano Huck, o que que eles fazem? Eles pegam o Luciano Huck e eles multiplicam, eles mandam adiante. Então, é uma bola de neve um negócio desse. O efeito em cascata é enorme. Então, ter o Twitter como ferramenta de divulgação, realmente, hoje, é uma, é um instrumento bastante importante de comunicação, de divulgação de ideias e de ações e de campanhas. E a ferramenta revolucionária que reúne tudo isso que eu falei para vocês, está numa única ferramenta, disponível para o movimento sindical, 24 horas por dia, com assessoria técnica especializada, com um grande companheiro Alex aqui, que é o animador dessa informação, porque uma coisa é o seguinte, tecnologia da informação é um negócio que facilita, não facilita. Ela amplia, ela torna mais rápido, mas exige um trabalho para poder manter isso funcionando. Não é sozinho. não adianta ter o Twitter, alguém tem que escrever. Não adianta ter a rede, alguém tem que organizar essa rede, tem que estar montando informação. A nossa ferramenta aqui funciona porque a gente tem uma pessoa que mantém essa, inclusive, com atividades presenciais, com oficinas, com divulgação, que é o Alex, toda a estrutura do observatório, e centralizado na linha de frente, assim, com o Alex, como a pessoa que faz a rede acontecer. A gente tem o Conexão Sindical, www.os.org.br barra Conex. Conexão Sindical reúne tudo isso que eu falei para vocês. Então, ele tem, Facebook tem no Conexão Sindical, Twitter tem no Conexão Sindical, lista de grupos tem no Conexão Sindical. A disposição para o movimento sindical, a gente tem tido um acesso bastante grande, de 2007, 2008, principalmente para cá, um projeto da Secretaria Nacional de Formação, junto com o Observatório Social, junto com a Juventude Cultista, tem animado, dado bastante informações aqui, tem informação, o pessoal coloca informação, coloca relato, vídeo do YouTube, cartaz de greve, foto de festa que foi feita, enfim, as pessoas podem se organizar em grupos, podem se organizar em redes sociais, então, é uma ferramenta que foi pensada para isso, para fazer essa primeira parte, que é facilitar, o movimento sindical pode utilizar o Conexão Sindical, que eu recomendo, pode utilizar o Facebook, pode utilizar o Twitter, esses outros sistemas que são menores do que o Conexão Sindical, não tem o peso, mas, enfim, o objetivo é esse, é fazer com que haja uma maior troca de informação, de articulação, serve como repositório de informações, são mais, tem mais de 16 mil informes e notícias colocados aí dentro, desde 2002, tem negociações que as pessoas foram fazendo, por exemplo, papeleiros, foram fazendo negociação com a empresa, as pessoas foram colocando relatos, você pode recuperar hoje, com esse histórico, como é que foi a negociação em 2003, 2004, estão lá os informes sendo colocados, então é uma forma de você garantir a memória do movimento também, pode ser utilizada aqui essa ferramenta ou outras, e o observatório tem a estrutura, tem o papel do observatório também, uma das atividades é oferecer esse suporte às redes, aos movimentos para pensar e aquilo que a gente tem de conhecimento poder dar suporte para a construção de ferramentas que possam agilizar a organização dos movimentos. mas é, eu vou parar por aqui para falar com vocês que isso aqui é uma parte, na verdade, é a parte da organização da direção, da exposição de ideias por parte do público, dos trabalhadores, muitos universitários entram aqui também, pessoal da área de direito, do trabalho, então precisa criar um canal de comunicação, mas o passo adiante para o movimento sindical, o movimento social de maneira geral, vamos falar de novo, especialmente para o movimento sindical, o passo adiante é pensar em organizar todas as informações que já dispõem dentro, não nem pensar em organizar informação nova, fazer um questionário, o que já existe, organizar essa informação, colocar isso de forma sistematizada, acessível, para tomada de decisão, para transformar a informação em ação para as redes e aí chegar num diálogo social forte, preparado, enfrentando com o outro lado, com as mesmas, com as mesmas ferramentas, com os mesmos instrumentos e capacitado para isso. Obrigado pela atenção, a gente vai no debate esclarecer mais alguma informação. Obrigado, Ronaldo. Vamos fazer um bloco de perguntas. Curtas. Bom, estão abertas aí as inscrições. Filobaldo, companheiro Messias. Filobaldo, nome difícil, né? Nome de baiano. É desde meu pai. Assim, na realidade, não é propriamente uma pergunta, são alguns aspectos que eu gostaria de considerar, até para que os professores pudessem nos ajudar com alguns desafios. Brilhante as exposições, isso, de certa forma, serviu até como uma formação para mim nesse momento, até porque quando o professor ele comenta que nós, enquanto sujeito, interagimos com o objeto, me lembra a pedagogia de Paulo Freire, né? Onde nós tanto defendemos que nós não podemos apenas ser objeto, mas temos que ser sujeito e objeto, onde quando nós fazemos uma analogia com a televisão, ali você é apenas objeto, e quando você vai para o computador, você é sujeito e objeto. Mas tem outros aspectos, professor, que nós precisamos começar a pensar. Quando você traz um dado de uma faixa etária, que são as faixas etárias que estão tendo acesso, nós, no movimento sindical, temos uma dificuldade imensa de nos formar e de nos apropriar do novo. técnico, né? Então, certamente, essa ferramenta, dentro dos sindicatos, ela não tem sido muito bem utilizada, porque, eu tomo até como exemplo, nós temos dificuldade de manusear essas ferramentas. Então, como fazer para nós atrairmos a faixa etária dos dirigentes até os 35 anos ter uma habilidade imensa para estar utilizando essa ferramenta? Acima dos 35, ninguém quer utilizar. é ter um exemplo prático. Nosso sindicato, ele utilizava o aparelho N73 da NOC. A partir de segunda-feira, foi dado para a gente um Black Belt que tem acesso à internet. Os diretores, até 30 anos, eu sou uma exceção, até depois vou dizer um caso interessante, até 30 anos todos ficaram. Acima dessa idade, as pessoas pegaram e deram para suas companheiras e seus filhos. Não quiseram porque tem dificuldade de acessar isso aqui. E a gente implementa uma ferramenta dessa e não tem uma formação de como você vai manusear, achando nós que todos sabem de fato manusear essa ferramenta. Na segunda-feira eu estava vindo para cá, eu estava em um hotel a 20 quilômetros do aeroporto. Do hotel para a minha casa eram 10 quilômetros, da minha casa para o aeroporto são 20. Eu precisava de uma informação que era justamente minhas passagens para eu chegar até aqui. Eu estava com esse aparelho em reunião com a Baixa e não estava conseguindo acessar a internet porque eu não sei usar ainda. Então, se eu estivesse acessando aqui a internet, certamente do hotel para o aeroporto, eu gastaria 20 quilômetros. Eu tive que voltar à minha casa 10 quilômetros para entrar na internet para pegar a passagem e da minha casa ir para o aeroporto. Portanto, gastei 30 quilômetros porque eu não sabia acessar ainda, não sei. E aí também em relação ao percentual de 65% dos brasileiros que estão atingindo as informações via internet. Primeiro, a questão da acessibilidade, porque nem todos ainda têm. O governo Lula teve um papel fundamental quando ele faz a inclusão digital e quero dizer também que a Rede Baixe antecedeu o projeto do governo Lula, onde a Rede Baixe fez o projeto de inclusão digital aqui na Argentina e foi ruim naquele momento que nós estávamos comprando aparelhos de R$ 3.000 quando nós fizemos a inclusão digital da Baixe, R$ 3.000. Uma semana depois o Lula botou por R$ 1.000 e aí foi um problema para a gente esse negócio. Então, eu acho que nós temos que pensar e para concluir como é que nós vamos atrair esses dirigentes com mais de 35 anos para compreender e usar ferramenta porque nós temos dificuldade de fato de aderir um novo. Os dirigentes mais velhos têm dificuldade de fazer formação. Nós botamos lá curso de formação de informática, curso de espanhol. Não temos dirigente para tomar esses cursos, tivemos que abortar esses cursos porque os mais velhos não querem fazer. Quando o curso é dentro do sindicato o dirigente não quer fazer questão de fazer o curso, só quer fazer quando é fora e pedir que essa apresentação ela seja disponibilizada para a gente. Muito obrigado. Eu sou da área de informática, hoje eu sou um profissional de informática, hoje eu sou mais um usuário de informática, porque depois de quase 20 anos, não, depois de quase 20 anos liberado para a ação sindical, você não consegue manter esse profissional. Mas eu tento me manter atualizado do debate político da informática. Eu, como de uma coisa, eu não fiz mestrado em 80 quando saí da universidade, porque eu queria fazer mestrado discutindo o uso da informática do ponto de vista do impacto social. Isso aqui é um canto, uma universidade brasileira que em 1980 fazia esse debate que era Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como eu tinha que trabalhar, sustentar, eu disse, não vou para o Rio de Janeiro, perder o emprego, né? Fiz agora em 2004. 24 anos depois eu fiz. Mas, e nessa área, discutindo isso, consegui fazer discutindo isso. Eu queria colocar o seguinte, eu sou da área de informática e uma experiência objetiva. Nosso movimento de sindical de informática, a gente tentou se manter antenado com a questão da tecnologia, usar a nossa tecnologia dentro da ação sindical, eu estava lembrando o seguinte, 84, quando nós fizemos a nossa primeira campanha salarial nacional no CERF, Dataprev, Datamec, nós saímos correndo das reuniões de negociação para o Correio para passar um Telex para os sindicatos que corriam, estavam esperando na agência do Correio local para pegar o Telex e fazer uma diretoria, discutir alguma coisa e depois a gente telefonava a função da gente dessa. Rapidamente, depois a gente conseguiu que os sindicatos comprassem fax. Foi uma revolução. E passava por fax, não tinha que correr para fazer isso. Fazíamos telereuniões no final da década de 80, horas de telereuniões. Imagina, bando de sindicalistas pendurados no telefone fazendo reunião. O meu ouvido eu tenho um problema genético, certamente eu ficarei surdo. Acelerou bastante o tempo de surdez, que vai chegar a surdez, por conta das horas de reunião para o telefone para poder tomar decisões nacionais. fomos um das primeiras entidades sindicais a usar a internet ainda na Alternex. Eu coopero o Sérgio Rosa do Rio de Janeiro, Sérgio Amadeu conhece, da informática, Sérgio Rosa da Previ, não, Sérgio Rosa da informática. Eu, quando entrei na Fernandades em 94 como presidente, em 95, a gente já estava rapidamente usando o correio eletrônico, a internet e tal, fazíamos reuniões via chat. Não podíamos fazer videoconferência e paramos. Hoje usamos a internet neste de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 para cá, usamos como uma página, um correio e não conseguimos avançar porque para discutir duas coisas, como usar e ao mesmo tempo manter a forma democrática de decisão. Porque o que a gente fazia? Começamos a fazer as tele-reuniões, nós, vídeo-reuniões e todo mundo entrava, claro, a base entrava, mas a base entrava e de repente tornava não democrático o processo de decisão porque 200 pessoas do Rio de Janeiro entravam, só entrava um de Alagoas, porque não é tão fácil entrar na internet em Alagoas, e a decisão tinha que se dizer, vamos decidir pela maioria dos presentes na internet. Então, acho que a gente tem que ter a relação do uso da proliferação da rede com também a construção política desse uso para não se desvirtuar. Primeira questão que eu deixaria no ar para os dois discutirem. Segundo, eu prefiro uma formulação que diz o seguinte, Colo 92 disse, vamos todos usar verde e amarelo, o Brasil vamos todos usar verde e amarelo, o Brasil usou preto no domingo no Recife, imagina no Recife, no pleno verão, todo mundo de preto na praia de Boviagem fazendo campanha para derrubar cola. E não era que tocou o Twitter. Mas por que? Foi naquela televisão e houve a reação. Então é o seguinte, o instrumento e a rede potencializa as possibilidades potencializa as possibilidades é horrível, mas potencializa as possibilidades da ação que será dirigida de acordo com a discussão política que rola ali naquela rede. Porque as pessoas estão ali com suas visões de mundo. A diferença é que na televisão você vê e você tem uma visão crítica e às vezes comenta ao lado. Na internet você vê uma visão de mundo mas você pode estar ao mesmo tempo tendo acesso a outras visões de mundo e expressar sua visão de mundo. Nem sempre a informação que está ali sendo vista é a verdadeira. Minha filha é advogada desempregada que recém saiu da universidade militante político social de esquerda a minha esquerda ainda bem que está a minha esquerda mas ela me perguntou e ela está antenadíssima é um ótimo estudante foi um ótimo estudante é um ótimo militante a semana 15 anos atrás me perguntou é verdade que se aprovou um projeto da Constituição de Justiça da Câmara do Deputado distinguindo dessa terceira que o PT aprovou apoiou esta informação rola na internet há anos e de vez e de vez em quando nós de militante sindical cultista ou pitista temos que dizer que não é verdade essa informação porque é isso a internet porque eu digo isso acho que a gente tem que ter uma visão muito crítica como em qualquer coisa não podemos ter uma visão mítica da internet é não podemos ter uma visão mítica temos que ter uma visão do potencial mas temos uma visão crítica de qualquer coisa que é feita por aí concordo e acho que nós não temos contribuído para a defesa da internet como um instrumento frente ao ataque dos capitalistas das elites dos governos das coisas o meu sindicato conseguiu colocar no início 2001 2000 no acordo coletivo aqui é o primeiro sindicato no Brasil que conseguiu colocar isso não conseguiu divulgar nem na internet o adireito de que cada trabalhador da estatal de Pernambuco e da estatal do município de Recife tivesse acesso ao seu correio eletrônico individual pessoal com privacidade e direito a acessar a internet tivesse instrumento de acesso à internet inclusive do site do sindicato ou seja voltamos em 2000 a questão como um direito do trabalhador hoje o ataque existe via PL de Eduardo Azeredo mas existe cotidianamente as empresas estão normatizando o uso da internet e proibindo no uso da internet acesso às informações reais proibindo o uso do correio mesmo que seja individual e nós não estamos agindo contra isso do mesmo jeito que não agimos contra o predomínio da Microsoft até dentro da CUT infelizmente perdi essa batalha então acho que por último por último mesmo desculpa eu estar sendo prolixo esse é um tema que Alex sabe como eu sou apaixonado por esse debate essa discussão eu queria colocar o seguinte a questão do acesso essa coisa esses números gerais sempre escondem muita coisa a gente vê 60 e tantos milhões de brasileiros milhões de brasileiros nordestinos acessam mas proporcionalmente é muito menos do que o sul deste do Brasil os pobres acessam muito menos do que o rico e os pobres no nordeste acessam pagando nas lan houses para ir olhar o seu orkut para jogar para ver a informação para imprimir seu trabalho para fazer seu trabalho de escola vai para lan house pagar para acessar não conseguimos apesar de muitas vezes na biblioteca da escola tem um acesso livre quando consegue que seja livre que não seja mas ele não vai na biblioteca da escola não vai no centro público de acesso gratuito vai na lan house então os pobres no Brasil acessam pagando mais caro do que paga a classe média o acesso à internet porque você sabe que é caríssimo uso de tecnologia da informação no Brasil uso da internet é caríssimo então este é um desafio político um desafio político tem que ser assumido pelo movimento sindical que é a questão do direito direito a acesso a acesso a internet direito de acesso a informação inclusive a informação pública infelizmente repercutiu muito pouco a mídia fez questão de esconder o decreto do governo brasileiro agora depois de muito tempo reclassificando o acesso a informação pública tentando acabar com os segredos de estado por exemplo a informação sobre a guerra do Paraguai que o Tamaraty não quer que divulgue de jeito nenhum nem o Tamaraty nem o exército os documentos sobre a guerra do Paraguai nem o Tamaraty nem o exército permitem que sejam divulgados sejam públicos porque todos sabem que nós Brasil fez merda feia não é só merda feia porque matou não é porque resolveu o problema por métodos inconfessáveis mas nesse decreto além disso tinha a decisão política que vamos ver nós temos que lutar para transformar fazer pegar a lei que o Brasil você sabe lei pega e não pega que é definindo o direito da população a todas as informações públicas não é o portal da transparência apenas dizendo que é obrigatório que os governos criem instrumentos eletrônicos tecnologia da informação para que a população tenha acesso a todas as informações este é um desafio político também eu acho que nós do movimento sindical estamos tentando correr atrás de prejuízo essa direção atual da CUT resolveu usar todos os instrumentos possíveis de forma desordenada desorganizada mas é assim que a gente vai construir uma rede sindical eficiente Obrigado eu gostei da intervenção do Messias eu acho que essa é uma uma discussão o pai Messias Donizete Valair demais companheiros da direção da CUT que estão aqui presentes mas acho que era um interessante insistir com essa discussão dentro da direção da CUT para que a CUT acho que avançasse nessa questão a CUT teria condições de ir mais além do que ela tem hoje simplesmente estar com um bom site mas ir mais além nessa questão aproveitando aqui a experiência do observatório eu só queria comentar o seguinte quer dizer quem não pegou tem lá fora tem aqui a Rede Solvay que é uma multinacional belga já tem aqui a sua página o Rede Solvay Brasil no Ning que o professor estava comentando é rapidamente o seguinte quer dizer aqui você tem um exemplo de criação de uma rede virtual onde a própria rede se comunica tem o seu site trocam as informações tudo aquilo que foi colocado aqui pode ser feito aqui mas tem um aspecto que eu queria comentar com o professor sobre ele falou aqui sobre hacker e hacker não é sinônimo de criminoso mas infelizmente em São Paulo foi criada recentemente uma delegacia especializada em crimes crimes informáticos aí uma coisa parecida e toda a população sabe o seguinte é a delegacia para caçar os hackers esse é o que está na imagem do povo pois é mas o que fica é o seguinte quem entrou na minha conta bancária por exemplo eu já fui vítima três vezes entrar na minha conta bancária limpar a minha conta coisa e tal quer dizer esse é tido como um hacker bandido que foi lá você vê agora esse é um cara que você falou que meteu o machado precisão ali coisa e tal mas eu olho que esse cara é um sujeito fantástico conseguir fazer isso eu acho que o hacker é aqueles heróis modernos são os heróis modernos que rompem essa barreira rompem fronteiras capaz de romper fronteiras eu fico olhando o seguinte você fala bom o Obama criou lá o twitter dele coisa e tal a campanha do Obama foi feita pela internet eu ainda tenho dúvidas como é que essa coisa foi feita um dia desse chegou um companheiro aqui numa das nossas reuniões cheio de medalha no peito dizendo assim cada medalha dessa aqui é um interdito proibitorum o meu sindicato já está com sete interdito proibitorum interdito proibitorum é uma decisão legal que impede o sindicato de distribuir boletim na porta daquela empresa o juiz dá uma ordem a polícia vai lá e impede o sindicato de se aproximar 500 metros daquela empresa nós temos um monte de casos assim aí ele chegou aqui eu estou com sete interdito proibitorum na minha base faz quatro anos que a gente está brigando não há advogado que consiga vencer esse negócio bom as empresas fazem um outro tipo de interdito proibitorum que é a gente impedir o acesso aos e-mails deles por exemplo os companheiros da base estavam falando todo mundo tem um e-mail lá donizete arroba basf ponto com mas esses endereços não são disponíveis a empresa impede o Messias estava falando assim hoje tem decisões judiciais no nosso tribunal do trabalho dando justa causa ao cara que usou o instrumento da empresa ali para ler internet sei lá o que mandar isso mandar aquilo em alguns casos ele disse que foi lá para fazer sacanagem mas há uma parece que está baixando uma cortina da idade média nesse negócio terrível como vencer isso aí que eu volto a questão do hacker porque se a gente tivesse um trabalho hackeriano você imagina a gente ter um cara desse no sindicato ou a nosso serviço aqui abrindo essas empresas abrindo a solva abrindo a basf abrindo tudo para que a gente possa mandar a nossa mensagem para lá a gente está com uma greve na vale agora no canadá os companheiros estão lá botando no youtube faz hoje a manifestação de manhã filma e meia hora depois já está no sindicato bota aí no youtube todo mundo está sabendo a gente abre aqui está lá a greve ah o artur está lá nosso presidente está lá está aqui na greve a gente está vendo mas é muito restrito isso também quem é que tem acesso a esse site muitas vezes como está aqui você é obrigado a fazer uma outra mídia usar um boletim de papel e panfletar a fábrica para o seu trabalhador vai acessa aqui o www coisa e tal eu não tenho condições de ter isso aí penso que talvez chegue o momento da gente botar na pauta de reivindicação nossa essa questão ou seja entrar com a pauta de reivindicação quero aumento de 15% quero isso quero aquilo mas eu quero disponibilidade que a empresa me disponibilize toda a lista de e-mails porque ela criou o cara hoje assina a ficha na empresa assina a opção fundo de garantia e assina embaixo também e ele já olha ali está lá o nome dele já está qual é o nome que você quer colocar aqui para fazer o seu e-mail já está entrando lá você já entra já registra então talvez fosse o caso da gente pedir não autoritariamente mas mediante um acordo claro você depois envia um e-mail para o trabalhador fala se você não quer receber manda isso de volta a gente corta você da lista faz um acordo mas acho que a gente precisava chegar a esse ponto e por último desculpe estou pronogando mas acho que a gente cometeu aqui um dos erros que a gente vem toda hora falando aqui no projeto multinacionais aqui foi de que a gente não deu muita bola para isso aquela questão que o Vilobaldo colocou aqui é super importante nós temos uma resistência enorme para isso eu não sei é uma questão cultural mas nós perdemos tempo agora que a gente decidiu que a gente precisa em todas as reuniões das redes disponibilizar meio dia alguma coisa para estar assim a gente tendo uma discussão do conexão sindical nessa rede porque senão a gente não vai para frente a gente tem aí o interdito proibitório e fica achando que isso aí vai ser resolvido pelo advogado quem sabe com a criatividade a gente entra na empresa e vai mandar o boletim eletrônico para todo mundo a empresa não está sabendo vamos contratar um hacker que fica mais barato desculpa o tempo historinha do messias todos os companheiros sabem que não é fácil organizar sindicalmente em algumas multinacionais IBM do Brasil IBM é uma delas IBM não do Brasil IBM eu creio que foi na Itália eu não tenho certeza os companheiros da IBM lá a IBM construiu um prédio um escritório dentro do Second Life e lá os trabalhadores não podiam sindicalizar nem podiam fazer manifestação porque senão o que que os companheiros fizeram? fizeram manifestação na Second Life fizeram piquete no prédio da IBM dentro da cidade virtual Second Life ficaram semanas na rua que a IBM estava e a IBM começou a se sentir complicado teve que conversar com os trabalhadores para tentar resolver isso porque a imagem dela estava afetada bom o nosso tempo está estourando nós temos mais três inscrições o Valeir o companheiro do Espírito Santo e o Marcondes eu só vou pedir para que os três sejam mais breves possível porque nós combinamos aqui com o professor Sérgio Amadeu que 11 horas estaríamos encerrando já são 11h25 tá bom? o Messias falou demais falou para todos nós eu tenho que falar pouco agora é brincadeira eu acho que essa questão acho que a gente tem que fazer um bom debate eu acho que o Observatório está à disposição para contribuir acho que a gente já avançou em algumas questões mas podemos avançar muito mais acho que como o Drummond colocou acho que as redes podiam estar muito mais avançadas na questão da da cibernética da internet mas infelizmente acho que por questão cultural dos nossos sindicatos acho que não conseguimos avançar mas a gente está à disposição o Alex sempre colocamos o Ronaldo está à disposição e todo o sindicato que precisar da gente a gente está à disposição o Alex está à disposição para fazer oficinas nos sindicatos para estar discutindo com a sua direção está precisando essas ferramentas de trabalho para estar auxiliando a ação sindical que muitas vezes a gente acha que ah, isso aí é o nosso povo tem uma cultura muito grande achando que a internet está como há 10 anos atrás como as pessoas quando entraram na direção da forma que entraram e as pessoas não se atualizaram e a gente sabe acho que os dados que foram apresentados pelos dois professores aqui viram que pelo menos 50% da população está usando a internet então por isso que isso é fundamental tem várias sindicatos que podiam usar inclusive o próprio controle acho que a sua própria arrecadação financeira para investir na ação sindical não tem controle a gente vai tem várias ferramentas nós fizemos um curso de gestão sindical no nosso ramo no Brasil inteiro apresentou ferramentas que é importante que tenha o controle de toda a arrecadação que tem a possibilidade de ter o retorno imediato saber quanto quem pagou quem deixou de pagar e eu vou hoje em sindicatos que nem sou mais o tesouro da nossa confederação vou nos sindicatos e ferramentas foram colocadas e o pessoal não usam que são coisas assim que são até difícil de conseguir entender é difícil de conseguir colocar então nos sindicatos tirando pela nossa direção quantos usam? no meu sindicato quando eu estava no sindicato ainda o único que usava a internet que tinha computador na minha sala era eu os demais diretores não usavam eu cobrava sempre é importante colocar por isso por isso por isso sempre imprimia as informações passava para as demais para incentivar ver se as pessoas usavam o computador estava à disposição do sindicato tinha condição de colocar em cada mesa e era difícil hoje eu não estou mais no sindicato tem sete diretores liberados tem três hoje que usam tem quatro ainda que não se adaptaram só dos liberados como é que vão comprar dos demais que não são liberados que não estão no dia a dia no sindicato então isso são questões que são fundamentais como foi colocado já acho que a gente avançou em algumas parcerias com a CUT estamos discutindo mais estamos criando um banco de dados discutimos ontem até o final do mês vai estar para a formação de toda formação da CUT mas ela vai conseguir acho que esse banco de dados podemos inclusive acrescentar através desse debate ou Ronaldo podemos acrescentar mais informação nesse banco de dados que a gente viu aqui que é necessário e onde ele vai poder suprir todo o movimento sindical cutista com informações é onde nós podemos estar pegando dados que podemos estar informando a CUT para estar informando os sindicatos acho que várias questões que a CUT avançou no companheiro dos companheiros executivos aqui em função da campanha pela redução da carga horária nós conseguimos criar ferramentas que eram necessárias de informação que a CUT também não tinha então acho que a CUT está no nome executivo da CUT tem uma obrigação de estar debatendo está aprimorando esses espaços acho que é importante nós criamos várias questões com 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 os sindicatos uma coisa assim é difícil eu vivi em poucos sites e acho que tem poucos sites que tem a ficha de sindicalização no site disponível para o associado que ele possa por mais que precisa de assinatura que possa filiar mandar para o sindicato o sindicato em prim vai lá pegar a assinatura do trabalhador pouquíssimo sindicato tem isso foi colocado um índice de filiação que é muito baixo lógico no campo cutista é um pouco maior do que na média nacional nós temos um em torno de 7% 10% maior do que os demais centrais sindicais mas isso está muito abaixo muito aquém do que do que poderíamos estar colocando tem que ser breve e tinha mais o que para falar mas o tempo é pequeno Obrigado companheiro está acelerado Canac dos sindicatos bancários de Curitiba e região e também coordenador da comissão de empregados do banco HSBC queria me dirigir aqui ao Sérgio primeiro assim uma pergunta Sérgio com relação ao Linux por que que existe tanta resistência e dificuldades entre as pessoas entre os dirigentes sindicais porque nós estamos fazendo uma discussão para tentar implementar lá em Curitiba mas o que nós temos é que o Linux para se utilizar depois é difícil se faz um trabalho no Linux e vai para um outro fórum que está usando o Windows então se isso é realmente verdade ou é uma falácia para a gente possa defender isso lá com relação ao wireless também nós estamos discutindo isso lá em Curitiba já temos no espaço cultural mas na sede do sindicato ainda não foi implantada porque alguém lá falou que não é seguro e tal então queria ouvir de você quanto a experiência que você tem para contribuir e com relação ainda nós também estamos transformando a base dos sindicatos bancários de Curitiba só para vocês terem uma ideia nós estamos com um sistema de 93 então nós estamos fazendo uma proposta lá já fizemos várias discussões e aí surgiu a questão assim de nós implementarmos ou utilizando o browser ou cópias na instalação então se for possível se falar um pouco sobre isso aí também para o Ronaldo me chamou bastante atenção a questão da parte que alguns companheiros já falaram aqui com relação a base sindical a questão do cadastro então acho que não é uma pergunta mas é só também para a gente fazer uma reflexão porque o cadastro do sindicato ele vai ter que ser padronizado no meu entendimento para que a gente tenha não só essas informações de e-mail mas do do fone celular para mandar torpedos eu conversei esses dias atrás com o Marco Lino e o sindicato de São Paulo está implementando aí um sistema para melhorar isso também então eu acho que o cadastro dos sindicatos e nós estamos reformando o sistema também lá em Curitiba ele vai ter que ser padronizado e aí eu já vou aqui concluindo colocando assim antecipando nós vamos ter os grupos de trabalho à tarde mas eu já eu já coloco assim algumas dificuldades que a gente vai ter que junto com a CUT no uso da tecnologia para o diálogo social uma delas é que os dirigentes sindicais não tem a compreensão já foi falado aqui os dirigentes sindicais não tem a compreensão da importância desse desse momento e do uso dessas ferramentas então a CUT nós nos sindicatos eu já estive conversando com os companheiros lá no sindicato de Curitiba a gente vai levar todas as informações vai ter todo esse trabalho para disseminar a informação que nós tivemos aqui na conferência é um processo de transformação cultural muito grande que nós vamos ter que ter pela frente o empresariado tem usado a tecnologia para reduzir o custo e está demitindo então eu coloquei isso aqui para o representante da FEBRABAN ele desconversou na fala dele disse que a gente está atrasado que tem que usar tecnologia tudo bem tem que usar mas não para demitir pessoas então isso é um complicador que vai ter no diálogo social no meu ver com o empresariado porque está usando a tecnologia de modo perverso e por último também um complicador que eu acho que o diálogo a comunicação com os trabalhadores nas empresas vamos encontrar dificuldades nos bancos é muito forte a questão dos servidores de firewall então eu mesmo mando as vezes e-mail para dirigente sindical bate na trave retorna eles monitoram tudo que os dirigentes sindicais conversam através dos seus e-mails corporativos então o direcionamento vai ter que ser realmente para e-mails particulares acho que alguém disse não sei quem foi me deu um mimiógrafo que eu moverei o mundo isso aí já ultrapassou eu quero dizer o seguinte que o observatório a CUT a FUP a CNQ vai ter que arranjar um e as outras confederações vão ter que arranjar uma forma de educar o nosso povo nós não estamos nos renovando muito lentamente e isso traz um prejuízo para as novas tecnologias para utilizar as novas tecnologias então não vou me estender muito e vou dar um depoimento no exemplo que o professor deu na questão do Marquinhos Jackson ontem fez um ano que houve um acidente na Petrobras em São Miguel dos Campos lá em Alagoas a 50 quilômetros de Maceió uma hora morreram várias pessoas um petroleiro da Petrobras e vários petroleiros terceirizados queimados queimados pelo fogo e uma hora após de abelada o fogo eu e mais vários colegas nossos tínhamos nos nossos e-mails as fotos do acidente dos corpos lá que mais isso foi um escândalo geral girou o mundo tudo através da HID dois dias depois a Braskem proíbe o uso de celular na área industrial com a desculpa que interferia nos equipamentos pura balela porque os ox-tox interferem tanto quanto os celulares então nós vamos ter que arranjar uma forma de poder nos adequarmos a novas essas novas tecnologias obrigado rapidinho comenta também nas respostas a questão do teletrabalho a gente ficou admirado que nesse último congresso da CUT o pessoal da CGT e eu conversei com o pessoal da CFDT também na Peugeot e Renault francesa já chega a 24% o número de trabalhadores dessa empresa que estão trabalhando em casa com a empresa disponibilizou computador disponibilizou tudo e o sindicato só conseguiu para não ficar sem contato com eles fez um acordo que eles tem que vir pelo menos uma vez por semana na empresa só uma provocação aí para as redes com relação às redes sociais como o Orkut também vale a pena as redes como a Sov e a Basf ver dentro do Orkut as comunidades por exemplo deve existir uma comunidade da Basf e que deve ter um monte de gente que é um canal também muito importante onde as redes podem conversar com a base muda um pouco a relação a Sov pode se organizar por aqui mas conversar com a base lá são muitas coisas senão não lembro eu vou deixa eu começar pela questão uma questão que o Drummond levanta sobre o cracker e o hacker é o seguinte durante os anos 60 quando começou a se expandir a informática a computação foi no contexto da Guerra Fria e os Estados Unidos estavam perdendo a Guerra Fria tecnologicamente para então União Soviética o elemento mais importante da Guerra Fria tecnológica era a corrida aeroespacial quero lembrar vocês que quem botou o primeiro homem fora da terra foram os soviéticos Yuri Gagarin quem botou a primeira nave fora foram os soviéticos a Sputnik quem botou o primeiro ser vivo fora da terra foram os soviéticos a cadelinha laica o Eisenhower pegou reorganizou as verbas de pesquisa e teve que chamar aqueles caras meio deixados de lado essa comunidade de visionários o computador não se comunicava com a pessoa computador não se comunicava era uma máquina de calcular foi um cara chamado Engelbert que era operador de radar um maluco que falou olha eu ponho uma tela para entrar dentro do computador e um teclado para falar com ele porque o computador era aquelas fitas que você vê naqueles então o computador hoje para minha filha é uma máquina de calcular não é uma máquina de comunicar mas ela continua sendo uma máquina de processar só que o computador está virando uma máquina de telecomunicar quem começou a fazer toda essa readequação tecnológica foram cientistas mas foi também comunidade de usuários avançados apaixonados por tecnologia que começaram a se chamar de hackers e um hacker é reconhecido não adianta você chegar na comunidade hacker e falar eu sou hacker hacker é quem é reconhecido como tal hacker não é cracker cracker é quebrador de código o cara que usa a ferramenta para invadir um negócio e falando em dados de banco é tudo balela a maior parte dos ataques dos bancos 66% são de dentro do próprio banco são de funcionários do próprio banco entendeu então é o seguinte crackers não são hackers um cracker não sabe construir um código ele sabe usar ele não sabe fazer o software um hacker tem a cultura do compartilhamento se você falar para o cara que inventou a web o Tim Berners-Lee que dirige o consórcio do W3C você é um hacker ele fala eu sou um hacker se você falar com o Richard Stallman que criou o movimento o software livre você é um hacker ele fala eu sou um hacker se você falar com o Vint Cerf que criou o protocolo TCP se é um hacker e que hoje dirige o Google ele fala eu sou um hacker hacker é uma disputa com a imprensa e com a Microsoft só que eles estão perdendo eles vêm no hacker to hacker que é uma conferência hacker e a Microsoft já começou a financiar e botar o que ela tem de melhor que é o dinheiro dela para tentar entrar então eu não sou a favor de dizer que hacker invade as coisas o hacker tem a ética hacker a ética hacker tem dois pontos fortes eu enfrento o desafio que eu quiser supero o desafio e como a inteligência é coletiva e o que eu aprendi eu aprendi com os outros eu compartilho isso com todos por isso que isso era extremamente combatido primeiro pela IBM depois pela Microsoft e hoje no Brasil por muitos caras de esquerda inclusive da CUT e do PT que são a favor de só socializar os meios de produção mas são contra socializar as ideias software não se socializa porque é bem imaterial é inteligência inteligência é minha então é patavina então nós temos que fazer o que? defender o compartilhamento do conhecimento por que eu sou contra transgênico? porque eu sou contra biotecnologia? não porque transgênico retira do conhecimento tradicional as formas de reprodução de vida plantar uma semente nascer e joga para um laboratório e o cara licencia o conhecimento sobre a reprodução é que nem software proprietário ele pega um conhecimento que é de todo mundo patenteia ou dá copyright fecha e o que ele quer fazer? ele quer controlar o conhecimento das pessoas esses caras na rede estão perdidos porque a rede está mudando o padrão de uso de bens e materiais bens e materiais não são coisas não são coisas e aí eu digo o hacker defende o compartilhamento e o hacker ele não é cracker ele não é cracker ele não é cracker o que que nós precisamos então? o que que nós precisamos para vencer a barreira das empresas que estão invadindo a privacidade e o direito dos funcionários? nós precisamos fazer uma campanha do sindicalismo na era digital o sindicato digital ou seja o que que nós precisamos? de uma tábua de direitos vai ter a conferência de comunicação nós precisamos enfrentar o senador Azeredo que foi um dos grandes caras que invadia e-mails de funcionários porque ele e o Portugal eles quando foram do Serpro eles passaram uma norma interna a dizer que a direção da empresa tem o direito de olhar o e-mail dos funcionários se chegar uma carta para mim na Casper Libero fechado escrito Sérgio Amadeu e alguém abriu eu posso processar o cara por código penal mas se chegar o e-mail eles podem olhar? eles podem olhar o e-mail? então é uma disputa nós precisamos disputar essa questão nós precisamos disputar agora é fácil invadir ainda mais quando a empresa sua usa usa a plataforma Microsoft mas não é essa questão ninguém quer fazer nós temos que ganhar politicamente nessa questão desses caras essa é a minha opinião acho que como é que você enfrenta então o problema do do cara mais velho o cara mais velho eu trabalhei montando telecentros em vários lugares não é verdade que o cara mais velho tem dificuldade de aprender ele tem dificuldade de aprender quando ele está convencido que ele tem dificuldade de aprender é uma questão de postura não tem aliás se você falar com os neurologistas hoje se você falar com o pessoal que estuda redes neurais você sabe que o cérebro é a última parte do corpo que envelhece então não tem esse negócio e você tem que usar quanto mais você usa mais ele cria sinapse ele cria novas formas então na verdade é o seguinte esse papo que velho é velho é papo é papo velho ou seja é papo furado é a questão seguinte foi-se um tempo que o velhinho vai ficar lá pobrezinho negativo o que nós precisamos fazer é provar isso então eu acho que tem que ter uma política de incentivo tem que levar a gente tem que ter uma equipe de pessoas inclusive bem mais velhas eu conheço umas velhinhas que dão nó em pingo d'água nós temos que ir lá fazer demonstração mostrar porque que aquilo é importante para ele nós precisamos trazer e aí eu queria entrar na outra questão que o Filobaldo o próprio Messias o Drummond estão falando mas nós precisamos entrar e digitalizar a nossa base sindical porque por enquanto é o segmento A e B que está na internet são os ricos que estão na internet então nós levamos o pau na internet o que eu quero dizer é o seguinte nós precisamos trazer as pessoas porque a rede não vai desaparecer não adianta você falar não eu vou ficar aqui com o meu panfletinho meu sindicato vai ficar parado no ar não é a internet vai continuar porque a internet é uma forma de comunicação só que ela é uma comunicação diferente ela não permite só você passar mensagem quem quiser ir com o seu sindicato para tratar a internet como algo que você só vai transmitir pode esquecer você tem que se abrir na internet essa que é a questão e a questão é a internet não vai desaparecer e nós temos que ir o quanto antes e trazer a base imagine se a gente tivesse uma categoria numa cidade que tem 200 mil caras a gente tem 100 mil caras articulados com o nosso sindicato via twitter o que eu faço com esse pessoal eu dou um informe em coisa do que eu falo pessoal acessa essa informação no site do sindicato e você acompanha porque tudo tem registro então você sabe exatamente quantos caras acessaram a tua página você sabe exatamente quanto IPs válidos acessaram quantas pessoas não acessaram você pode não saber quem é mas você sabe você passa a ter força para enfrentar também aqueles que estão organizando o capital agora porque que a gente não vai sindicalizar a base agora sindicalizar e digitalizar a base não é uma coisa simples tem que fazer campanha tem que ter o sindicalista convencido agora se você não digitalizar a tua base não enredar a sua base não colocar a sua base na rede sabe o que vai acontecer você vai perder você vai perder então eu acho que a gente tem um caminho o Lenin é um cara em desuso Lenin Vladimir Lichulianov Lenin 1917 Rússia ele tem um livro de 1905 chama Que Fazer ele dizia assim um jornal político para toda a Rússia mas não é para passar informação simplesmente sabe para que era um jornal era um organizador coletivo ele pensava o jornal porque o jornal juntava as pessoas ao seu redor e as pessoas discutiam o que é a internet a internet não é nada além do que uma organizadora coletiva nós podemos usar para organizar as coisas nós podemos usar para fazer pagamentos um único canal você passa tudo por ele passa tudo inclusive o trabalho o trabalho o que que está o teletrabalho como é que funciona e a gente não pega isso é óbvio uma série de atividades que não precisam o mundo presencial vão estar no teletrabalho e quanto mais e muitas empresas já estão fazendo isso agora o mais interessante é o seguinte muitas cidadezinhas nossas não tem vocação econômica não tem se você tiver nessa cidadezinha eu fui numa cidade por exemplo no Ceará Solonópolis sabe quando que o cara passa a ganhar salário quando ele se aposenta porque a cidade não tem nada não tem nada você sabe o que Solonópolis tinha um prefeito independente do cara ser do PSDB ele botou Linux na prefeitura e fez uma rede wireless antes de todo mundo antes de todo mundo e ele queria trazer a gente tentou levar para Solonópolis sem posições de telemarketing sabe o que que é isso? telemarketing em vez de estar em Salvador que tem 30 mil posições você distribui nessas cidadezinhas você imagina o que que é Solonópolis com 100 pessoas com carteira assinada? o que que ele precisa saber? saber ler, escrever saber falar o teletrabalho o trabalho em rede pode ser muitas soluções e nós não temos que ser contra nós temos que simplesmente ter a base conectada não importa onde o cara esteja se o cara está na nossa rede social não importa se ele está em casa dentro da empresa não importa o lugar e aí que eu acho que a gente devia devia pensar para concluir aqui desculpa se eu não falei eu acho que o que que está acontecendo hoje? a plataforma que a gente tem que usar é cada vez mais a plataforma web o que que é a plataforma web? é colocar coisas na rede interoperáveis o que que é o mundo do software proprietário? ele te vende um negócio que não é seu ele te vende um software que sempre vai ser dele porque ele tem o código fonte do software é mais ou menos assim é você vender um carro onde só pode abrir o motor do carro o cara que é o cara da GM então você nunca vai poder mexer no carro nunca vai poder consertar o carro e pior nunca vai poder vender porque não é teu é do cara o software livre te dá acesso a completamente o texto que tem a linguagem do software ah eu sou usuário eu não me interesso por isso mas você é usuário mas você tem um técnico você tem auditabilidade plena sobre aquilo você pode mudar você não paga licenças de propriedade o software livre é a base das grandes operações da internet em software livre agora é óbvio que o software proprietário tem uma rede de negócios é óbvio é óbvio como é que o sindicato pode enfrentar? por que que a CUT não faz um negócio de primeiro emprego dando cursos e é muito fácil fazer esses cursos com um menino que sabe matemática razoavelmente tem uma mente algoritmo sabe ler e escrever em português eu ensino esse cara a ser administrador de rede Linux por que que a gente não cria em cada sindicato dois meninos formados que vão ter o que? vão dar suporte para o sindicato vão ter uma profissão de renda média e vão poder ajudar todo mundo a se informatizar com o software livre por que que nós não fazemos uma campanha nacional disso? por que que a gente não por que que não pode? não, não porque vão produzir um hacker e vão produzir um hacker um hacker e muitos desses vão ajudar a contribuir no desenvolvimento do código agora é óbvio que você pode falar nada disso é importante qual a dificuldade do Linux? o Linux foi um tempo a dificuldade do Linux é a sua vantagem ele é aberto ele por que que não tem vírus para Linux? alguém sabe me responder? sabe por que não tem? porque o vírus é um arquivo auto executável que vai dentro de outro a tua máquina que está com Windows ela executa tudo o Windows é como um um maluco que sai na rua comendo tudo que encontra pelo chão ele põe na boca e engole por que? porque ele é feito para tirar do usuário qualquer tipo de decisão sobre a máquina e o usuário feliz sabe o que que ele faz? ele gosta de ser controlado e aí o que que nós fazemos? o software livre ele tinha a ideia de que você só é livre se você tem conhecimento sobre a sua vida então foi-se o tempo que a gente fazia isso agora a gente faz interfaces mantém a ideia do livre mas faz interfaces mais amigáveis você pega o Ubuntu hoje é mais fácil de instalar do que o Windows você pega hoje uma série de softwares são superiores pô até minha irmã que é uma feminista da velha guarda que só fala em feminismo autonomia das mulheres eu falei autonomia das mulheres todo dia de manhã você está na mão do Bill Gates abre aquela janelinha quanto que ele te paga para fazer aquele blim blim porque aquilo vale dinheiro e você não cobra nada do cara fazer propaganda do mundo um indoor na tua cara todo dia aí ela falou eu vou usar aí ela descobriu que o Open Office salva PDF automaticamente aí como ela usa muito ela ficou feliz ela ficou feliz e a usuária e tal eu vou dizer uma coisa tem muita qualquer coisa informática precisa de suporte então se você não tem um cara muito bom em Linux é óbvio que você vai falar e o Windows só tem picareta um cara eu sou sociólogo e eu manjo de Linux aí você tem um cara que é de Windows ele não sabe metade do que eu sei porque o Windows é um negócio de arrastar e colar o objeto o Linux te dá o controle direto do software e da máquina logo é o seguinte vamos formar essa meninada para dar suporte vamos formar por que que não forma? porque eu estou com a cabeça em outra coisa só que a outra coisa agora chegou a rede chegou nós temos que estar dentro da rede porque senão nós não vamos nos comunicar e por fim o que que é a jogada hoje? o wireless o wireless é super legal você pode ter o wireless em todo lugar em redes abertas sem identificação ou você pode pôr o wireless com segurança é óbvio que tudo hoje no mundo digital que você faça com segurança pode ser burlado agora falar que o wireless é inseguro é uma coisa assim é a mesma coisa que falar que andar de carro é inseguro porque é andar de carro é inseguro se você não pôr cinto andar de carro é inseguro você dirige bêbado andar de carro é inseguro se você sai a cento e vinte numa rua estreitinha andar de carro depende então é nesse mundo tem muito exagero tem muito exagero e tem muita gente má desculpa eu falar assim muita gente má que contrabandeia argumentos fala um negócio aproveitando da ignorância muitas vezes da pessoa e vem falar é que nem o cara que falava pra mim foi falar pra dona Marta na época quando eu tava montando os telecentros com Linux foram falar pra ela não vai funcionar vai ter uma desgraça passou pelo governo e só agora nessa gestão do Kassab eles estão tentando mudar as máquinas que nós construímos nós fizemos a especificação das máquinas pra ficar mais barata sabe por que? nós definimos uma máquina sem HD vinte computadores numa rede com um servidor pendurando vinte máquinas burras sem HD pra que? porque aí a gente tinha cem telecentes a gente dá suporte em cem servidores e não em duas mil máquinas então o que que acabou acontecendo? nós desenhamos uma especificação fizemos uma licitação e depois botamos o Linux como eles o Windows não roda bem nem na máquina das pessoas imagine pôr um Windows só pra pendurar vinte computadores não dá agora que eles vão mudar as máquinas porque a Microsoft chega oferecendo tudo e tal e que tinha aqui na CUT um cidadão que era muito ligado da Microsoft que chamava Delubio Soares e ainda deve ser e esse cidadão ele tem pode ter as suas qualidades em outras coisas mas na questão de tecnologia da informação eu vou dizer uma coisa ele tá de um lado eu tô do outro eu defendo o compartilhamento eu defendo que só é livre quem sabe o que está usando ele defende que é um meio qualquer software é um meio qualquer eu uso qualquer um então ele continua usando qualquer um pagando licenças de propriedade fazendo uma informatização do PT que até hoje não existe é tosca porque ele fez pelo caminho errado em vez dele construir um software dominar o software montar redes sociais então é o seguinte se a gente vai entrar na rede vamos entrar pra valer vamos entrar pra digitalizar nosso comportamento mas vamos dominar aquilo que a gente usa e não ficar comendo na mão dos outros minha opinião é essa vou falar rápido aqui pra gente seguir a programação eu acho que tem fica aqui como ideia como sugestão pra dar conta disso daqui primeiro a apropriação pras redes daquilo que já tá disponível o observatório tem a a missão né a proposta de dar o suporte necessário pra aquilo que a gente já desenvolveu pra resolver o problema da inclusão digital e da do acesso né eu sugiro das pessoas eu sugiro dar mais força pra uma ideia que já vem sendo implementada que é incluir na formação a formação dos formadores pra isso não tem porque a gente tem um trabalho presencial pra poder incluir as pessoas porque a distância não se faz né e precisa multiplicar isso precisa ter em cada em cada ramo em cada sindicato precisa ter as pessoas que sejam capacitadas pra replicar esse conhecimento então o programa de multiplicação disso através dos formadores é fundamental e eu estou convencido de que na hora em que se implantar aqui no movimento sindical o cadastro único de filiação sindical vai ser o primeiro passo pra tornar obsoleto o IBGE do ponto de vista do do centro sindical e vai dar informações só isso já vai dar informações um cadastro único digitalizado com as necessidades pra cada pra cada movimento mas com as informações básicas pelo menos no campo da CUT pro sindicato qual a vantagem do sindicato vai ter informações sobre a sua base em tempo real qual a vantagem pra confederação tem as informações do ramo a CUT tem informação de toda de toda a base pra aí sim dar força conhecimento em tempo real pra tomar de decisão pra informação e aí entrar no diálogo na negociação na discussão sabendo como que se comunica como a base pensa como você tem efetivamente uma construção de diálogo esses canais todos que a gente falou aqui servem entre os movimentos entre os dirigentes sindicais mas quando a gente pensa no público em geral ele é difuso porque a gente está atingindo ali 60 milhões de pessoas em geral quais desses são trabalhadores da BASSO quais desses são trabalhadores da Braskem quais desses são trabalhadores da Unilever então ter essa informação digitalizada atualizada por gênero idade cor da pele raça etnia empresa que está trabalhando e poder montar um diálogo constante com essas pessoas vital pro movimento dar o passo seguinte e além se apropriar da informação como instrumento de ação sindical bom quero agradecer ao professor Sérgio Amadeu professor Ronaldo Baltar dois professores para mim